Hoje é o dia que inicia minha jornada para me tornar o rei dos piratas. Para eu me tornar o rei dos piratas é necessário que eu derrote todos os Yonkons. Barba Negra, Barba Branca, Big Mom, Kaido e por último o Shanks, o Ruivo. Então bora pro vídeo que minha jornada está apenas começando. Bom, então é aqui que iniciamos a nossa jornada. Nessa nova versão da Adam eu posso escolher para ser um revolucionário, Caçador de Recompensas, Marinheiro e Pirata. Cara, o melhor de início é o Caçador de Recompensas, porque eu vou pegar uma espada com a fiação 5 e tenho uma chance de eu pegar a família Dráculi e vir pilhagem. Porém eu vou escolher Pirata, galera, porque eu já falei, eu vou ser o rei dos piratas. Então beleza, peguei aqui Pirata e pum, eu me tornarei o rei dos piratas. Minha Random Family eu vou ver agora e eu sou Sinjão. Bom, é, pelo menos eu vim aqui com um negócio para escolher um modo, né? Meu Deus, eu peguei o modo do Garp. Bom, é um ótimo modo, então eu já vou começar com o modo do Garp, galera. Aqui tem também para eu escolher minha raça. Tem a Mink, Tritão, Ciborgue, Skypie. Cara, eu sempre começo de Mink, mas hoje eu vou começar de Skypie. Por que de Skypie? Por conta do Super Pulo, se liga. E agora eu já estou até com o meu chapéuzinho de pirata. Mano, dessa nova versão tem algo muito bom, que é esse daqui. Esse daqui, sabe o que eu faço? Eu ligo para o Alkid. Eu acho que é o Alkid, né? Não, esse não é do Alkid. Esse daqui é do Kizaru. Oh, eu não estou conseguindo... Meu Deus, é o Sengoku. Eu achei que era o Kizaru, mas é o Sengoku. Caraca, bom, mas eu já achei aqui o papel do Barbaro Branca de Procurado. E o meu objetivo é derrotar todos os Yokons para eu me tornar o rei dos piratas. Então já é um bom começo, porque eu já vou ter um. Tudo bem que eu não consigo lutar com ele, eu não tenho nem fruta. Mas olha aqui, já achei um baú de frutas. Então, bom, já é ótimo o começo. Cara, eu vou para aquela vila NPC ali para pegar comida, porque vai ser difícil eu começar a minha jornada sem comida. Hum, baú de ferro. Bom, vem para mim, né? Oh, outro baú de ferro. Mano, eu sou um colecionador de baús agora, velho. Não! Nossa, eu achei que eu tinha batido no Mihawk. É, o Mihawk é meu parceiro. Aí, essa é a área que eu queria. Oh, e aqui tem um ferreiro também. Cara, eu sou pirata, então é óbvio que eu vou ver o que tem aqui nesse ferreiro. Vamos ver... Bom, tem armadura e uma espada. Aí, tem pão. A espada, na real, eu não preciso usar. Então, a armadura eu preciso e a espada eu coloco aqui. Agora, o que eu realmente mais preciso mesmo é fazer uma crafting table para fazer pão. Até porque eu não tenho nenhum pão. Eita, galera. 53 pães, mano. Caraca, GG. O meu objetivo de hoje vai ser eu conseguir pegar pelo menos dinheiro para comprar uma espada. E talvez eu consiga abrir uma fruta, mas eu quero explorar aquela coisa ali. Aquela masmorra. Porém, eu não tenho nada para explorar. Então, bom, vai ser legal farmar um pouquinho antes de eu explorar lá. Beleza, eu vou farmar essa... Oh, tem dois Oden aqui. Toma cuidado. Uh, não passa na minha frente. Eu sabia que ele ia passar na minha frente, velho. Bom, vou farmar em piratas, né, velho? Porque Oden eu não vou conseguir farmar. Agora, pirata dá, velho. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Beleza, GG. Bom, só que eu preciso de mais. Então, eu vou ter que farmar em bem mais. Agora que eu já farmei um pouco em piratas e marinheiros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acumulado, galera. Porque, mano, ele é bem melhor do que o normal. Ele rende bem mais, tá ligado? Então, ó, se liga. Eu vou usar só um acumulado e olha o tanto que eu vou pegar. Olha isso. Eu já passei de nível com apenas um acumulado, tá ligado? Ele conta como se fosse 10, tá ligado? Você junta 9, mas conta como se fosse 10. E o motivo eu não sei. Eu também tenho esse XP aqui acumulado. É, o XP acumulado já não é tão bom assim quanto o Poets Up acumulado. Tá ficando de noite? Eu acho que já vai dar da hora, né, de eu explorar aquela masmorra ali. Acho que eu já tô com nível legal pra poder explorar. Será que aqui nessa masmorra vai ter alguma fruta? Bom, se tiver uma fruta vai ser muito GG. Mas eu nunca vi isso daqui. Então, bom. Ai, tem esqueleto. E tem muito zumbi. Nossa, tem muito zumbi. Um montão de zumbi. E aqui tem um baú. Vamos ver. Ah, não tem muita coisa nesse baú. Dá pra subir mais? Pô, tem uma escada aqui, galera. Eu vou subir. Vou explorar tudo, velho. Ai. Pô, aqui tem uns bichos muito doidos. Cara, eu quase morri, velho. Pô, mas eu tô subindo, subindo, subindo e não encontro nada de útil. Espero que no último andar tenha alguma coisa de útil. Senão eu venho aqui à toa. Meu Deus. Cara, eu só encontro pão aqui. Uh. Cara, o que que é isso? Ah, uma chave. Uma chave, galera. Bom, eu acho que eu não tô mudando de queda. É, não tô mudando de queda. Eu vou testar agora essa chave. Eu tenho um baú de madeira, não tenho? Aqui. Agora faz daqui, ó. Toma. Vamos ver qual vai ser a fruta. Uh. Veio a bato-bato no mim. Uma zoa mítica, galera. Eu não vou usar fruta. Por quê? Porque eu vou deixar que vocês comentem qual fruta eu vou usar. Então, vocês que estão assistindo o vídeo aí, comentem qual fruta eu vou usar. E talvez eu pense em fazer um episódio só pegando frutas. Sim, mano. Vai ser um episódio que eu vou focar total em pegar frutas. Esse aqui eu quero pelo menos fazer uma espada. E ele tem outro daquele, velho. Bom, mas eu achei bem inútil isso daqui. E eu acho que essas estruturas vão surgir, né? Porque eu não lembro de ter uma tão perto da vila. Uh. Aquela Daniel é uma espada, galera. Cara, é óbvio que eu vou na espada. Mas eu tô achando que aquilo dali é outra vila. Cara, será que tem duas vilas perto de mim? Não sei. Mas eu vou explorar aquela espada. Bom, antes de entrar ali, eu vou fazer itens básicos do Minecraft. Até porque eu não tenho nenhum item básico do Minecraft. Vou aproveitar que já tem essa árvore aqui e vou pegar madeira. Ah, isso daqui vem minério, galera. Então, bom. Vou pegar minério pra fazer coisas de diamante, né? Beleza. Agora que eu já tenho os itens básicos de Minecraft. Bom, vamos explorar isso daqui, velho. Bom, galera. Cheguei no topo e não tem nada. Vou subir isso daqui à toa. Não tem nada. Olha, dica de nada. Nossa, não tem nada mesmo. Caraca, só gastei bloco à toa, velho. Pô, eu lembrei agora, mas nada tem o modo história, velho. Vamos fazer uma missão, velho. Uh. Não, é muito difícil. Ah, não. Não é difícil, não. É bem fácil. Cara. É, eu não sei o que eu ganhei. Eu acho que eu não ganho nada pra mandar real. É, galera. Isso daqui é realmente uma nova vila. Eu não tinha vindo nessa. Pô, eu vou ver o que tem lá em cima. Porque se eu achei uma chave, já pensou se lá em cima eu acho uma fruta? Pô, e tem uma casa ali, né, velho? Eu acho melhor explorar a casa antes do que subir tudo aquilo. Pô, tem um baú. Cara, o que será que tem no baú dessa casa? Pô, tá da hora explorar isso daqui. Eu tô literalmente... Ui, tava aberto. Ah, não tinha nada. Poxa. Beleza. Nossa, aqui tinha até bruxa, mano. Nossa, miserável, velho. Caraca, garrafa de mel. Mano, não. Será que mel tira o veneno? Não sei, não sei. Tem mais. Sai, miserável. Oh, mel corta o veneno. Caraca, eu não sabia disso, galera. Eu literalmente só chutei, tá ligado? Que massa, velho. Eu não sabia disso. Oh, nossa, aqui tinha um mago. Tá, galera. Eu acho que esse daqui é um pouco melhor. Vamos ver. Bom, vem o dinheiro, pelo menos. Vem esse daqui. E o reino cartaz. Oh, veio chave e maçã dourada. Não tinha visto. Vamos ver o que que vem. Espero que venha um olho... Sei lá, do Roger. Veio olho de... Nenhum olho. Eu não peguei nenhum olho. Tá, vamos ver se pelo menos o cartaz é bom. E do Zouro. Oro no a Zouro. De um ano, tá. Já é um pouco interessante. Pô, bom que aqui tem muito pirata e marinheiro pra farmar. Bom, partiu o Farms. Bom, galera. Esse daqui foi o resultado do meu Farms. Eu vou juntar e vou fazer tudo acumulado. Até porque esse daqui já tá enchendo meu inventário. Cara, eu consegui até aqui bastante. 17, mas eu acho que não é o suficiente pra eu comprar uma espada. Porém, esse daqui sobe um pouco minha maestria. E aqui sobe um pouco meu XP também. Uh, nice, galera. Cara, se for assim, vai ficar muito fácil de upar, mano. Pô, tá muito fácil de upar aqui, véi. O tenso é que meu inventário já tá cheio. Eu não sei mais o que carregar e o que não carregar. O esquema vai ser deixar algumas coisas pra trás. Pra eu comprar uma espada, eu quero comprar mais baratinha e boa. Ah, o Ado é 25. A Sandai é 25. A Shisui é 35. E a Ema, que é a melhor. É muito cara, véi. Cara, eu acho que eu vou comprar a Sandai. É 25. Ah, não é muito. E quanto é pra mim abrir um baú de ouro? Ixi, 34. Bom, o esquema vai ser eu derrotar muitos e muitos pra eu abrir um baú de ouro e também conseguir pegar uma espada. É, porque uma espada é boa, porque essa daqui minha tá horrível, né, véi. O que é aquilo dali? Cara, eu nunca vi isso, véi. Bom, espero que tenha algo legal aqui. Oh, que massa. É, e não tem nada, véi. Caraca, que horrível. Cara, eu vou tentar lutar contra o Jinbei. Eu acho que é difícil, mas eu vou tentar, porque o Jinbei já é mais forte do que o normal. É, o Jinbei já é muito mais forte do que o normal. E se eu vacilar, o Jinbei me mata. Cara, eu tô quase morrendo pro Jinbei. Já era, Jinbão. Já era, Jinbão. Já era, Jinbão. Nossa, matei o Jinbei, véi. E o drop dele é bom? Hum, é bom, hein. Ó o tanto. Ah, poxa, o Jinbei é bom. Agora eu vou ter que pegar mais baú pra pegar carne, né, porque eu gastei muitas. Galera, parando pra pensar, tá compensando muito eu derrotar Jinbei. Então, meu foco vai ser derrotar Jinbei. Ai! Nossa, eu achei que eu ia morrer. Caraca, eu jurava que eu iria morrer pro Jinbei, véi. Cara, eu acho que melhor parar de lutar contra o Jinbei, mano. Mas o drop dele é muito bom, cara. É muito atentador isso. Olha o tanto de coisa que eu consegui só derrotando o Jinbei, cara. É muito atentador isso. Ó, vamos ver aqui se eu já consigo comprar a espada e a chave de ouro. Tá, a chave de ouro eu sei que eu consigo. E a espada vai faltar 5. Ah, se bem que é fácil conseguir 5. Mas vamos ver qual fruto eu vou conseguir agora, véi. Vamos lá. Ih, uuuh! A fruta do Brook? Ah não, véi. É a Dic Dic no Mi, cara. Ela é ruim. Pronto, agora eu acho que dá. Não, agora é certeza que dá, pô. Ó o tanto que eu consegui, véi. Pô, tem carne aqui. Vamos pegar carne. Aí, galera, vou comprar a Sandai, hein. Ô, miserável, você não quer vender pra mim, não? Ih, ele vendeu, só que... Cara, você é mó mó educado, hein. Capitão pirata, toma o poder da Sandai. É isso, mano. Esse poder é muito bom, cara. Um dos meus objetivos é fazer a Tripo Katana. Já tem a Sandai. Vai faltar a Ema e a Oado. Bom, a Oado é fácil conseguir. Vamos ver quanto falta pra Oado. É, falta bastante. Ah, mas tá de boa, porque nossa jornada tá apenas começando. Hoje eu quero pegar alguma fruta, galera. Sim, mas eu quero pegar alguma fruta, até porque eu não tenho fruta. Não tenho nada, tenho apenas uma espada. E as frutas que eu consegui são frutas bem ruinsinhas. Que é a Bato Bato e a Dic Dic. E o objetivo de hoje é eu conseguir mais frutas. Eu já tenho aqui um baú de ouro fechado e um baú de madeira. Só que eu quero conseguir mais. Ah, e tem quatro baús de prata. E eu sei que ali tem duas torres que eu ainda não fui. Porque eu já fui naquela, já fui na casa e eu ainda não fui naquelas outras duas. Talvez eu possa encontrar algo legal lá. Porém, antes de tudo, galera, eu quero ir pro mar. Vocês vão falar, nossa, mas por que você quer ir pro mar? Porque lá tem um mob muito interessante e eu quero muito mostrar pra vocês. Bom, eu já tô aqui no mar e agora o esquema vai ser encontrar esse bicho que eu tanto estou procurando. Pior que aqui tem o Homem-Hawk, né? Se eu derrotar ele, eu consigo pegar a espada dele. Mas ele é muito forte, eu acho. Deixa eu ver. É, 18 mil de vida. É melhor não tentar lutar contra ele. Ih, apareceu! É você que eu tô procurando. O Rei dos Mares. Bom, eu quero lutar contra esse Rei dos Mares porque ele tem uma carne muito boa. Meu Deus, mas ele tem 3 mil de vida. E ele tem um Mega Ataque. Cara, eu não esperava esse Mega Ataque, não. Calma, pra derrotar esse bicho aqui eu vou ter que voltar com a minha vida toda, véi. Cara, eu não esperava que o Rei dos Mares tivesse ataque, não. 3 mil de vida. Cara, ele é muito forte, véi. Bom, eu vou precisar pegar mais carne dessas pra conseguir lutar contra o Rei dos Mares. Cara, esse mundo tá cheio de vila, véi. Eu acabei de achar essa vila aqui e ali pra frente tem outra vila, cara. Que isso? É o mundo das vilas. Isso daqui é pra ligar pro Almirante. Isso daqui é o Akaino. Só que eu sou pirata. Então eu não vou ligar pro Almirante. Bom, eu tô com 108 de vida. 109 agora. Eu acho que eu consigo lutar contra o Rei dos Mares se ele ainda estiver aqui. Só que o problema é, eu vou ter que acertar o meu ataque nele, cara. Bom, o Rei dos Mares é muito forte. Talvez com a triplo katana eu já conseguiria derrotar ele, né? Mas eu tenho que saber aonde eu tenho que acertar o hit também. É, pelo visto ali não é. Ele é bem fortezinho também. Cara, eu tenho que saber aonde acerta o hit dele, véi. Bom, eu... Tá, eu não quero morrer, galera. Vou sair daqui, só vou voltar com a triplo katana. E agora tem dois Reis dos Mares. Tá. Tem dois Reis dos Mares. Bom, eu não consigo lutar contra o Rei dos Mares agora, galera. Eu não consigo. Ele tem um drop muito bom, mas eu não... Isso daqui é diferente. É amarelão. Meu Deus, ele olhou pra mim. Bom, o fio me ajudou, galera. Cara, eu não vou conseguir lutar contra o Rei dos Mares assim não, véi. Bom, é melhor ter a triplo katana, pelo menos. Pra isso eu vou precisar farmar. Bom, eu acho que já tá na hora de explorar isso daqui. Até porque já passou muito tempo. Só que ali tem um baú de ouro. Então eu acho que antes eu vou pegar esse baú de ouro. Ué, tem um sabo aqui, mano. Vai, sabo. Tudo bem, maninho? Olha isso. Não pega. Ó. Tchum, 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 tchum. Cara, esse foguinho é muito massa. Beleza, o bom desse baú de ouro é as carnes, galera. Eu já tô com bastante carne. Mas vamos explorar isso daqui, né, véi? Uh, uma ilha flutuando. Será que é Skypie? Oxe. Ah, isso aqui já é diferente, ó. Tem umas aranhas, galera. Tem uns totens. Bom, não tá nascendo nada, então... Pelo que eu vi, galera, aqui já é diferente, mano. Já é mais um bagulho mais abandonado, etc. Ô, com zumbi agora também. Cara, não tá nascendo nada. Então, bom, não vou quebrar, não. Pelo menos, acho que ia ser muito errado. Será que aqui no último não tá nascendo nada? Bom, galera, eu gosto de desafios, mano. Não tá nascendo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar de noite, porque se nascer, eu volto, tá ligado? Mas se não nascer... Ok, vamos naquela que eu sei que não tem mob. Então eu vou voltar de noite, porque eu sou um pirata, cara. Eu quero aventuras, tá ligado? Ainda ali eu já explorei, não tinha nada, mas eu não explorei aquele de cima. Então eu vou explorar aquele de cima. E bom, foi o que eu falei. Eu quero aventuras, mano. Então eu não vou simplesmente saquear sem lutar. Hum, ouro. Tá, ouro, mel eu já tenho. Então eu não vou pegar, não. Cara, eu tô subindo e tá sem mob também. Estranho, mas essas torres estão todas sem mob, cara. Bom. Uh, só porque eu falhei, hein, galera. Caraca, só porque eu falhei, hein. Poxa. Vamos ver. Ah. E aqui em cima tem um negócio assim. Bom, aqui eu vou quebrar, galera. Porque como tinha mob, né? Acho justo eu quebrar. Calma. Aí, já era. Só ver agora o que que tem aqui no baú. Um cartaz de procurado, um baú de ouro e duas chaves de ouro, galera. Então, total, eu tenho quatro baús de ouro e duas chaves, velho. Cara, tô acumulando chave, hein. Tô acumulando chave. Sabe o que vai ser interessante eu fazer? Uh, tem uma capa de pirata. Pô, agora eu tô bem mais estiloso, né? Cara, eu acho que eu vou fazer algumas missões, tá ligado? Eu parei na missão 1, vou fazer a missão 2. Vou fazer até 4 hoje. Então, vamos lá. Missão 2, quem é? Uh, já é um cara... Cara, esse daqui já é mais forte, velho. Ah, não. Não é forte, não. Ele é bem fraco. Eu achei que ele era forte. Missão 3. O Kobe, mano. Caraca, velho. Não tem contra o Kobe, mano. E o Kobe era muito fraco. Missão 4. Uh. Calma. Aqui já é mais treta, galera. Aqui já é mais treta. Ah, é o Morgan, galera. Toma, Morgan. Ai. Falou, Morgan. Uh. Boa, galera. Tem algumas coisas. Cara, eu não sei o que eu posso jogar fora, mas eu vou jogar um totem, porque eu já tenho muito. Aí, peguei isso. O que é isso daqui? Morgan Mount. Caraca. Calça do Morgan, velho. Bom, mas isso daqui é muito feio, então eu não vou usar. Eu prefiro usar calça de ferro mesmo, porque é muito feio. Bom, eu não lembro se o Morgan foi a quarta missão, cara. Mas eu acho que foi. Vou refazer a quarta missão só pra ver. É, foi a quarta. Cara, eu vou fazer a quinta só pra... Eu acho que vai ser interessante. Uh, fish, man. São homem e peixe. São os tritão, cara. Eles já são bem mais fortes, mano. Olha isso. Tô tentando encontrar um tritão, mano. É, eles não arrumaram nada contra esses caipi. Cara, eu já vou ver aqui algumas coisas pra abrir alguns baús de frutas, mano. Qual deve o fruto será que eu vou pegar, velho? Cara, eu tô muito ansioso. Ó, vou guardar tudo aqui no meu baú. Que esse daqui é meu baú. Tem duas frutas. Só que não é nada demais. Então vamos guardar essas coisas. Tá, então ao total eu consigo abrir dois baús de ouro e dois baús de madeira, cara. Espero que venha coisas boas nesse baú de ouro. Não, é apenas um baú de madeira, cara. Poxa, que triste, velho. Tá, vamos lá. São dois de ouro. Qual fruta vai vir? Veio. Ai, eu peguei errado. Veio. E veio. Vamos ver. Ah, mano. Bani, Bani no Mi. Togi, Togi no Mi, galera. São duas frutas horríveis. Ai, meu Deus do céu, cara. Que azar, velho. Que azar, cara. Olha isso. Vamos ver essa daqui. E veio. Qual é? Ah, mano. Bato, Bato no Mi. Ah, galera, mano. Vou pegar mais baús, eu acho, hein. Eu posso abrir dois de ouro, cinco de ferro e seis de madeira. É que ainda tá de dia, mano. Mas... Vamos ver se eu consigo comprar com o vendedor. Eu vou ter que farmar mais, galera, pra conseguir comprar esse papo. Eu só tô com pouco, velho. Tô com trinta e um, velho, acumulado. Para abrir os de ferro, são vinte e oito. Pô, já posso abrir um de ferro, cara. É isso que eu vou fazer. Eu vou abrir um de ferro. Se o de ouro não tá vindo bom, será que o de ferro vem? E vamos lá, vai. Um, dois, três e... Vamos ver. Ah, mano. Mero, mero. Cara, tô fazendo uma coleção de frutas ruins. Aí, derrotei esse cacu aqui. Bom, total, tenho mais esses packs aqui. Na real, só um pack 44. Porém, ficou de noite. Eu prometi que eu ia visitar lá. Bom, espero que tenha muitos mobs. Porque eu quero que minha aventura fique interessante, né? Se ficar fácil assim, eu não vou gostar. Talvez eu tentei lutar até contra um boss. Dependendo do que vem no meu cartaz. Uh, agora tá vindo aranha, galera. Bom, agora... Agora é interessante, galera. Agora é interessante de farmar. Se farmar, não, né? Mas tipo de vasculhar aqui. Vamos ver. É, nada. Bom, mas a gente não perde esperança. Vamos ver aqui em cima. Uh, baby zombie. Vamos ver. Nada também, cara. Pô, é sério que só tem coisa inútil, véi? Uh, Wither Skeleton. Tá, aqui já vai ser um pouco mais difícil. Nossa, tem muitos. Calma. Aqui é mais difícil, galera. Eu dou hit kill, eu dou mais... Bom, Wither Skeleton é... Ai, calma. Tá, galera. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pô, tem que ter coisa boa aqui, né, véi? Ah, dois baús e duas chaves. Tá contando? Dois baús e duas chaves, véi. Cara, eu não sei se isso aqui é bom, mano. Depende do que vim. Ah, depende do que vier, né? Beleza, vamos pegar esses aqui e vou abrir lá embaixo, mano. Uh, baú brilhando ali. Ah, mas é de madeira, cara. Ai, já tô tão cansado desses baús de madeira, mano. Espero que o de ferro venha alguma sorte, mano. Mas o esquema vai ser abrir baú de ouro mesmo. Tá, vamos ver a sorte. Ai, vamos. Véi. Goro, goro, galera. Uma fruta tipo logia. Caraca, mano. Pô. Vê a goro. De ferro. Caraca, véi. Olha, tem um zoro aqui pra gente farmar. Bom, acho que o esquema vai ser farmar em boss. Pra tentar abrir mais baú de ferro, mano. Acho que vai ser muito o esquema eu farmar em boss. Cara, esse é o zoro? Putz, é o zoro de 7 mil de vida, cara. Esse zoro aqui, ele é surrealmente forte. E o outro é o de Wano. Bom. Vai ser a vida. Tá, ele aqui no buraco, ele não me acerta. Ele saiu. Não, não. Ele só não pode sair do buraco. Ele só não pode sair do buraco. Beleza, galera. Pronto. Foi de boa noite. GG, mano. O drop dele é bom, hein. Cara, esse esquema vai ser derrotar o outro zoro agora. O de Wano. Só que o de Wano é muito mais forte, véi. Cara, esse aqui é o de Wano. Putz, 13 mil de vida. Caraca, será que dá? Olha, ativou o haki, hein, galera. Mano, agora ele pegou as espadas na boca, véi. Acho que isso não vai morrer não é bom. Ai, ai, tomei ataque. Ui, eu vou morrer. Ui. Caraca, eu quase morri. Ah, agora eu vou morrer. Caraca, mano. Ô, esse zoro é forte, véi. Quase morri. Bom, já era. Foi pra você. Boa noite. Cara. Ô, mano. Só que o drop desses zoro são bons, véi. Eu vou precisar trocar a espada. Porque minha espada já tá quase quebrando. É bom guardar ela pra fazer uma das trip katana e comprar outra espada. Se eu tiver dinheiro, eu compro a Shisui, tá ligado? Ou a Ema. Só que a Ema é a mais cara, cara. Mas, bom. Agora eu vou ter muito dinheiro, véi. Bom, 38 eu acho que não é o suficiente pra eu comprar a Ema, não. Vou precisar formar bem mais, cara. Tá muito difícil viver aqui nesse mundo como pirata, mano. A Ema é 60, galera. É, vou ter que comprar a Sandai, então. Bom, vamos comprar a Sandai. A Sandai é a que eu já tava, né? Cara, eu vou conferir se já tem a Sandai, véi. Você já pensou que eu compro duas igual? É, eu tava com a Sandai. Então a outra é o Wado. É, galera. A outra é o Wado. Então eu vou comprar a Wado lá. Caraca, quase comprei a Sandai e eu tenho duas igual. Aí, galera. GG. Comprei a Wado, véi. Eu disse o teu ataque em você mesmo. Foi mal. Ih, soltou o ataque. Beleza, então. Cara, eu vou ter que procurar mais dessas torres pra ver se eu consigo pegar mais baú de frutas. Porque eu ainda não sei qual fruto eu vou comer. Uh, ali tem um templo e aqui tem outro. Eu vou nesse daqui que é mais perto e depois vou no outro. Espero que tenha coisas boas. Antes de eu entrar ali, eu vou pegar primeiro esse baú de ferro. Até porque ele dá carne, véi. Tão bom. Quanto mais carne, melhor. Aí, 14 carnes. Ô, Baby Zombie, véi. Já? Meu Deus do céu, mano. Não vou comer uma carne dessa aqui. Ó, já tem um zumbi aqui. Uh, tem bastante zumbi aqui, véi. Cara, nice. E aqui é legal pra explorar, então. Bom, tem que vir coisa boa. Véi. Cara, eu já tô... Uh, o que que é isso? Cara, eu já tô cansando de tanta coisa inútil que eu pego nessas masmorras. Só que é de esqueleto, véi. Mas não vai nascer nenhum, tá? Didi, então só quebrar. Nada também. Oh, meu Deus do céu. Tá, aqui é de Wither Skeleton. Mano, vou quebrar só o último, tá ligado? Porque não vai nascer? Bom, vem um baú mais ou menos, tá ligado? Não veio tanta coisa assim. Esse daqui foi bem abaixo do normal. Porém... Pô, não peguei o resto? Ah, porém eu já esperava que ia ser ruizinho assim, tá ligado? Eu já esperava. Agora eu vou ter que ir lá no outro. Naquela dali eu já fui? Ah, já fui. Eu vim de lá, eu acho. Pô, esse daqui é diferente. Parece um negócio dos deuses, sabe? Nossa, bonito. Ah, mas não tem mob, não tem nada? Bom, apenas um baú, cara. Estranho, será que lá pra cima tem mais alguma coisa? Eu nem sei se dá pra subir aqui. É, não sei se... É, eu acho que não dá pra subir, não. Bom, tem só um baú. Vamos ver o que que tem nesse baú. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, eu quero ver. Ai, o que que tem nesse baú aqui? Opa. Uh, só coisas da Adam. Cara, tem um handle cartaz. Vamos deixar isso aqui. Vou deixar carvão. Oh, é de diamante, eu só vi agora. Tá, é um de diamante. Pronto, então eu tenho dois baús de diamante. Cara, tem bastante coisa pra abrir. Eu tenho dois de ouro, eu tenho um de ferro e também tenho um de diamante, cara. Ao total eu vou ter quatro frutas pra abrir. É, eu acho que eu vou voltar lá pra minha vila e vou abrir lá, porque, bom, ela é meu lugar até agora, né? E vamos ver se vem alguma fruta boa também. Outro baú de diamante! Cara, eu vou pegar todos os baús, velho. Tá, eu cheguei aqui na vila, agora só falta eu achar o meu baú. Porque eu gosto de fazer as coisas do lado do meu baúzinho. Porque eu me lembro que tá aqui. Ah, tá ali, ó. Bom, vamos ver primeiro o que que é esse cartaz aqui. Ah, do Luffy. Uh, esse aqui é interessante. Bom, vamos deixar o drama de abrir os baús depois. Vamos lutar contra o Luffy. Vamos lá, Luffy. Cinco mil. Toma. Ai, o Luffy já tem haki do rei, galera. Ai, ele já pula pra cima. Nossa, o Luffy tira muita vida, galera. Tá, o Luffy tira muita vida, mas se eu fazer o zig-zag aqui ele não acerta muito, não. Ai, ele usa o haki do rei. Calma, come. Tem que comer a carne, galera, senão eu vou morrer. Nossa, o Luffy bate muito forte, mano. Ai, ele tá... Não, ele é tipo a gear second, galera. Nossa, ele vai tá muito... Meu Deus. Galera. Ai. Boa noite. Meu Deus, mano. Putz, Luffy, não vai ficar assim, não. Ah, mas não vai ficar assim, não, Luffy. Não vai nada ficar desse jeito. Olha lá, minhas coisas tá lá. E o Luffy ficou a gear second, mano. Cara, bom, Luffy. Ai, você vai me obrigar mesmo a fazer isso. Bom que agora ele tá com pouca vida. O ruim é que eu tô sem XP algum. Cara, o esquema vai ser usar isso daqui agora. Espadinha tá aqui também. 80 de vida, né? Bom, Luffy. É agora que você se arrepende de fazer isso daí comigo. Pior que ele... Mano, o gear second é muito forte, velho. Pô, eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo, vou morrer de novo, vou morrer de novo, vou morrer de novo. Vou morrer de novo. Ai. Uou, eu matei o Luffy. Calma. Nossa. Galera, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei o Luffy. O drop dele não é tão bom, mas ele trocou o fragmento aqui. Caraca, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei muito o Luffy, galera. Caraca, ainda bem que eu peguei esses totem, velho. Eu peguei que esses totem ainda servei pra alguma coisa. Caraca, velho. Bom, ao total eu tenho três baús de ouro pra abrir. Um de diamante e um de ferro. Vamos começar com esse daqui de ferro e eu peguei a bomba. Cara, eu tenho vontade de tacar fogo nisso daqui, velho. Vamos lá. De ouro. Um, dois e três. Oh, Rie. Nice. Vem uma fruta legal, a Rie. Bora, vamos lá. Esse daqui tem que vir a braba. A boa. Venha. Mano, o que que é isso? Para a bara. Para a bara de diamante. Aonde? Aonde a bara bara é de diamante? Aonde? Meu Deus do céu, galera. Ai, cara. Bom, eu tô entre três frutas pra mandar a real, galera. Que é a Rie Rie e a Gorogoro. Bom, é isso aí, rapaziada. Mais um dia aqui no mundo de One Piece. Se estamos em mais um dia e eu estou em outra vila. Sim, eu tenho uma vila diferente. Aí vocês vão perguntar, pô, Crazy, por que você tá em outra vila? Porque aquela vila que é lá atrás, a gente já explorou todos os monumentos e templos. Então eu fui seguindo reto e encontrei essa vila aqui. Que tem esse templo. Eu acho que não tem mais nada por aqui, porém eu quero encontrar alguma coisa naquele templo. E também, galera, eu deixei meus itens todos lá. A única coisa importante é que esse baú de esmeralda que eu tô, esses baús e esse baú de ouro com... Não, de ouro não, né? De madeira com chave. Sim, o resto, tudo eu deixei lá. Tudo mesmo. São até minhas espadas. Então, pô, eu acho que eu vou explorar aquele templo com esses itens que eu tô aqui. É só um templo só, só que eu espero que eu encontre mais alguma coisa. Pô, tem aqui alguma coisinha ali na frente, né? Bom, eu posso ir pra lá depois, mas primeiro vamos explorar esse templo aqui. O bom é que tá de dia, então não vai vir muitos bichos, não. Esse daqui vem bicho até estando de dia mesmo, porém não vai vir tanto agora que tá de dia. Vamos ver. É, não tem nada aqui. Galera, os primeiros andares são sempre inúteis, né, mano? Tá, aqui também não vai ter nada que eu sei, é nada de importante. Uh, valei, galera. Tem bicho, mano. Já tem bicho, velho. E esse stock é muito importante. Caraca, tem muito bicho, velho. Oxi, ele apareceu na minha frente, galera. Ele só nasceu. Cara, é, aqui realmente nasce bicho, velho. Tem mais... Meu Deus, tem um monte... Meu Deus, tem um monte aqui, galera. Tem um monte de bichos aqui, velho. Caraca. Oxi! O que é isso? Ele solta um fantasma! Como assim? Ele solta um fantasma! Ah, mano, é sério que você fez isso, velho? Cara, e esses fantasmas aqui? Eu nunca vi esses fantasmas aqui na minha vida. Mano, é melhor eu subir, galera. Antes que fique difícil, velho. Caramba, nossa, mas tem muito bicho aqui, velho. Bom, por tanto de bicho que ele vai ter aqui, deve ser um drop bom, velho. Espero que seja um drop bom. Saia! Nossa, tem os fantasminhas me seguindo aqui, velho. Ah, entendi porque tem tudo de bicho, galera. Não entendi demais. Meu, sai, fantasma! Ai, que ódio. Quebra. Cara, eu vou quebrar todos antes de fazer alguma coisa. Aí, quebrei todos e agora derrota. Toma. É, você não aguentou. Desculpa, mano. Cara, eles tinham bastante desse daqui também. É só juntar um monte, né? Aí, ó. E fica 100% o meu machado, cara. Bom, espero que tenha alguma coisa boa nesse baú aqui. Vamos ver. Mano. Não, não, não. Valeu a pena, galera. Esse daqui foi o melhor baú. Mano. 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 Esse daqui foi o melhor baú, velho. Desde que eu comecei essa jornada. Véi, tem chave. Mano, tem chave de esmeralda. Chave de diamante. Cara, tem muita coisa. Caraca. Mano, chega a ser mentira isso daqui, velho. E pra mim isso daqui é um sonho. Caraca. Moleque. Véi. Pô. GG. Cara, agora eu vou ver o que tem ali naquela casa. Mas será que ali é uma casa mesmo? Mano, eu tô até agora sem acreditar, galera. Tô até agora sem acreditar. Nossa, que negócio bom. Só que tinha muito bicho. Foi um pouco mais difícil. Esse já foi um pouco mais difícil. E já tem um cartaz aqui do Barba Branca. Um Yoko, galera. Oi, esse daqui é do quê? Do Barba Branca. Barba Negra! Dois Yoko's já! Cara, foi mal, Mero. Mas eu não vou usar você. Beleza. Vamos ver se aqui tem uma entrada também, né? Porque... Bom, acho que tá sem entrada nenhuma. Oh, tem Creeper. Aí. Galera, não consegui entrar, véi. Vou ter que quebrar a entrada. Aí, tem alguma coisa? Ah, mano, não tem nada, véi. Eu acho que essas estruturas pequenas são bem inúteis. Eu acho que é bem difícil ter alguma coisa nessas estruturas pequenas. Aí, vamos ver. Nada. Bom, posso pegar essa maçã pra trouxer uma maçã dourada. Galera, o bom é que tem o Jimbão ali, tá ligado? O Jimbae, ele dá Random Family. Só que eu quero lembrar como consegue Random Family. Pelo que eu me lembro, a Random Family é com esmeralda. Vamos ver. Oh, é com esmeralda! Galera, tem como eu fazer uma farm de esmeralda. É só eu pegar isso daqui, ó. Ixi, deu só 52 esmeralda. É, não foi o suficiente. Eu vou precisar de mais esmeraldas, véi. Caraca, que droga, véi. Bom, eu vou pegar o ouro também. Cara, eu acho que agora é bom voltar pra minha vila. Porque eu deixei algumas coisas na minha vila que eu quero mostrar pra vocês. Só que eu sou meio perdido, mano. Minha vida é lá pra frente. Eu tava indo lá pra trás à toa, cara. Me chama de Roronorazoro por aqui, véi. Galera, só pra liberar espaço de inventário também, eu vou usar esse daqui, tá? Porque senão meu inventário fica muito cheio, cara. Eu não gosto de andar com inventário cheio, tem agonia. Cara, eu acho que essa daqui é a minha vila. Tenho quase certeza que é essa daqui. Até porque, bom... Não tem outra vila por perto, quem é aqui? Big Mom! Esse pau já tem outra Big Mom, né, véi? Cara, eu acho que a Big Mom vai ser o mais difícil de enfrentar. Vai ser mais difícil do que o Kaido. Na real, eu não faço ideia. Qual é o Kaido será que vai ser o mais difícil? Deixa eu ver. Ó, nesse pau aqui, eu vou deixar apenas sozinho o Kaido, que eu vou tentar derrotar primeiro. Primeiro eu vou tentar derrotar o Barba Negra, que eu acho que vai ser o mais fácil. Depois o Barba Branca. Depois a Big Mom, Kaido e por último o Shanks. É, que vai ser muito difícil. Só que então, as coisas que eu consegui acumular foram isso daqui. Eles vão falar, Crazy, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar chave? Não, eu não vou comprar chave, galera. Eu vou tentar comprar a minha espada, véi. Eu não sei se eu vou conseguir comprar a minha espada, mas eu acho que vai faltar muito pra comprar a minha espada. É, vai faltar muito pra comprar a minha espada. Porém, eu tô tentando juntar, galera, pra comprar a espada Ema, véi. É, véi, tem que ser um Farms legal, porque eu tenho apenas 14. E é um pack. Porém, eu acho que é hora de eu abrir as frutas, né, véi? Porque vamos tentar pegar uma fruta legal dessa vez. Bom, galera, tem um de ouro, um de diamante e um de esmeralda. Então tem que vir uma fruta boa. Vamos primeiro de ouro. Mano, de novo essa fruta, véi. Ai, de diamante. Uh, eito, eito. Ela é boa pra Farms, galera. E essa... Mano, Doku Doku. Galera, só fruta que eu não me interesso pra mandar real. A única que eu me interessaria aqui é a Goro. Porém, essas daqui, galera, não tem interesse, véi. É, essa daqui também pode ser boa, Rie. Porque ela é logia. É boa pra Farms. Cara, tá inacreditavelmente horrível, tá ligado? Eu não tô tendo sorte, porque as frutas que eu quero não vem nenhuma. E olha que veio. Cara, doa, doa, mano. Nossa, véi. Tá horrível, galera. Esse mesmo balão de frutas daqui tá horrível. Cara, acho que eu vou farmar mais. E eu tenho que derrotar esses Luffy pra pegar o chapéu de palha. E vocês vão falar, mas por que você precisa derrotar o Luffy contra o chapéu de palha? Galera, pra eu tentar pegar o Haki. Mas o esquema agora vai ser derrotar esses Zoro aqui, véi. Uh, matei o Zoro. Caraca, matei o Zoro, mas quase morri, véi. Oh! Ah, mentira, galera. Eu tenho a espada que eu queria sem precisar comprar, cara. Dá pra guardar meu dinheiro logo pra fazer mais chaves, véi. Caramba, que GG, véi. Eu acho que eu vou tentar derrotar mais bosses. O esquema é derrotar esses bosses assim um pouco mais fácil. Sem ser Luffy ou Ionkons, tá ligado? Os bosses um pouco mais de boa. E nem tem esse Sand aqui, cara. Talvez eu consiga derrotar esse Sand, ainda mais com a Triple Katana. Bom, vamos ver. Ih, rapaz, 7 mil de vida. Cara, acho que esse daqui vai ser 3, tá? É, se bem que nem tanto, né, mano? Porque eu dou um dano legal. Cara, foi de base. Nossa, o Farms assim vai ser muito bom derrotando esses bosses, cara. Bom, vai ser o esquema de derrotar o máximo de bosses possível. E agora eu tenho uma espada muito apelona que tem até animação, se liga. E o bom, galera, é que essa espada aqui não gasta. E se ela começar a gastar, é só eu fazer assim, ó. Ela fica normal e quando eu voltar, ela volta inteira. Então, bom, já temos uma espada com o Farms infinito. E talvez eu derrote esses Kaku aqui, porque eles dropam fragmento. E com esses fragmentos, talvez eu pegue o estilo de luta, mano. Porque eu não sei estilo de luta nenhum. Aí eles tem um drop muito bom e muito fragmento. Eu posso juntar isso aqui pra pegar estilo de luta. Ó, vou ver ali com o Jinbei qual estilo de luta ele tem vendendo. Ó, tem o Dragon Claw. Tem o Karatetritão. O Elétrico. O Black Lag. Dragon Claw V2. Mano, eu acho que o melhor é o Elétrico, galera. Pra mandar bem a real. Deixa eu ver quanto é o Elétrico. Pô, o Elétrico é apenas 15, galera. Mas também tem o Black Lag, que é muito bom. Mas, bom, não sei qual eu faço. Pra mandar bem a real. Véi, aqui tem um negócio pra ligar pra Almirante. Porém, eu não tenho nem Haki pra lutar contra Almirante, véi. Então, bom. Não vou lutar contra Almirantes. Pô, mas um Chapéu do Luffy, cara. Talvez com essa espada eu consiga derrotar o Luffy mais fácil. E eu também preciso do Chapéu do Luffy. Esse daqui é o Cartaz, na real. Bom, acho que eu vou lutar contra o Luffy, hein. Porém, antes de eu farmar, galera, eu vou tentar passar aqui de mais 3 de level pra trocar minha família. Vai saber, eu pego uma família boa. Então, bom. Ó, já passei de level uma vez. Eu pego isso daqui, ó. E pego Esmeralda, galera. Agora é só ver quanto é pra trocar de família mesmo, que eu não lembro. 60. Uh, ainda não tenho. Eu vou ter que farmar mais. Caraca, velho. Faltou 5. Vamos, Jinbei. Me dá uma Random Family. Ai, miserável. Mano, eu quero pegar a família Dráculi ou a Monkey G. Peguei um Random Family. Vamos lá. Dráculi ou Monkey G. Neptune, cara. É bom que eu ganhei muito dinheiro. De respiração aquática, velho. Pô, eu vou ter fruta. Pra que eu vou querer respiração aquática? Só que deu muito dinheiro. Galera, o total eu já consigo pegar dois baús, mano. Só que antes eu vou dar uma estudada na Adam pra ver qual baú eu pego. Beleza, galera. Pras frutas que eu tô pensando em pegar, eu preciso abrir baú de ouro e de ferro, tá ligado? Bom, antes eu vou farmar. Pô, já caiu um carinha aqui. Você quer ser farmado? Vamos. Vou começar primeiro com os ouro e depois com o Luffy. Talvez. Eu acho que com o Luffy não, pra mandar real. Cara, ganhei outra espada, velho. Que GG. Olha isso. Eu vou ficar, mano, farmando muito bem, velho. Muito bem mesmo. Aí, tropa. Ao total eu consegui um pack e 23. Eu tenho um baú de ouro e cinco de ferros. Então eu vou pegar um de ouro e o que der eu pego de ferro. Aí, galera. Ai, meu Deus. Você já para de correr de mim. Galera, eu consegui comprar só uma de cada, velho. Que triste. Eu achei que ia dar mais. Bom, vamos ver então. Vamos abrir uma de cada, então. Vai. Oh, meu Deus, velho. Vamos lá. Tá, agora é a hora de vir, galera. Vamos ver. Boa. Horrível. Bato, bato. De novo. E agora, mano. Eu vou tiltar, velho. Galera, já passou mais de 45 minutos farmando. E eu vou mostrar o resultado. Eu peguei mais um baú de diamante, se eu não me engano. Eu consegui pegar mais dois baús de ouro. Eu peguei duas chaves. Eu peguei esse daqui, que é de um Sun de Black Sweet. Que eu não faço ideia do que seja. Fragmentos, pontos. Eu tenho 22. De suspiro, eu tenho 50 e poucos. E é praticamente isso. E no quesito belo acumulado, eu ainda tenho mais esses, galera. O que eu vou fazer? Como eu já tenho duas de ferro. Eu quero abrir duas de ferro, um de diamante e o que sobraram de ouro. Porém, eu tenho que achar vendedor. Até porque eu saí limpando todos os mobs que estavam por aqui. Então, vai demorar um pouquinho pra nascer mob de novo. Ah, já tem um vendedor ali. Pô, tem outro cartaz de procurado. Ah, mas é uma da Big Mom, velho. Da Big Mom é muito difícil farmar nela. Mas vamos primeiro com esses. Ah, mano. De novo essa, velho. Ai, droga. Mano, duas igual, galera. Ai, mano. Galera. Ai, galera. Eu vou desistir, velho. Eu vou desistir, mano. Qual a possibilidade, galera? Olha isso. Olha isso, meu. Ai, velho. Nossa, mano. É só fruta igual, galera. A única nova é a Light. Que nessa área é horrível. Eu não vou usar a Light, galera. Cara, quer saber? Eu vou derrotar os Luffy, mano. E vou ver o que o Luffy dropa pra mim. Porque tá impossível, cara. Tá impossível, mano. O que é a minha vida? Bom, vou tentar lutar contra esses dois Luffy. Se eu conseguir, eu vou abrir mais baús. Se eu não conseguir, eu vou comer uma das frutas que tá aqui. Cara, vamos colocar o Luffyzinho aqui, né? Vai, Luffy. Cara, esse daqui já é o Luffy normal. Aquele que já tem a Gear Second. Vamos, Luffy. Cara, o Tense que o Luffy já é tão embaçado que ele já chega dando teleporte. O Luffy, ele é maluco, mano. O Luffy, ele é maluco, mano. Ele é embaçadíssimo de derrotar, velho. Ó, peguei ele aqui no lugar da horinha, galera. Que ele não me acerta, velho. O problema é se ele começar a acertar. Tá, o Zorra aqui do Rei. Não tem problema, não. Já, já ele vira... Aí, ó. Tá ativando a Gear Second. Agora ele vai ficar muito forte. Se ele acertar, é muito forte. Mas acho que ele não vai acertar, não. Foi mal, Luffyzera. Foi mal, Luffyzera. O seu drop é ótimo. Tá, o primeiro Luffy foi derrotado com sucesso. Vamos ver agora o segundo Luffy, velho. Esse aqui já é um Luffy, galera. Com capa de Yoko, tá ligado? Irmão, ele tem 15 mil de vida. Ai, Luffy. Vamos. Ativar meu modo, né? Porque agora... Vamos, Luffy. Se esse daqui acertar, galera, já é pauleira, tá ligado? Nossa, eu falei. Se esse daqui acertar, já é difícil, tropa. Ó, e o haki do rei desse daqui acaba comigo, galera. É mais forte esse haki do rei. 3F. Deu ruim, galera. Ele vai matar. Já era, galera. Deu ruim. Por favor, Luffy. Me deixa em paz. Ó, eu fugindo dele. O que mais vai ser eu conseguir ir pra água? Eles vão haki ali. Parou de me seguir, galera. Oh, esse daqui não foi explorado ainda? Não sei. Galera, esse Luffy me bugou. Porque mesmo comendo carne, minha vida parou em 40, mano. Bom, vai ser difícil. Mano. Ai, galera. Achei que eu morri. Achei que eu morri. Ai, ele tem um drop ótimo. Galera, ele tem um drop muito bom, mano. Meu Deus do céu. Bom, só que de qualquer jeito, eu vou ter que ir de boa noite pra me desbugar. Aí, galera, guardei todos os meus itens lá nos baús. E agora é só deixar qualquer um me derrotar. Pronto. GG. Nossa, meus itens ainda estão aqui. Vou pegar só minha roupa. Agora minha vida volta. Olha aqui, GG. GG, mano. Desbuguei, galera. Sabia, velho. Dois mil anos depois. Beleza, galera. Pela última tentativa, vamos ver as frutas. Vamos ver. De novo essa fruta que eu já tenho. Uou, Yami, Yami, Yami. Vem uma Yami, galera. Caraca, que GG. Vem uma Yami, mano. Cara, Yami é muito interessante, velho. Era mais pra farmar. Vamos lá. Esmeralda. Outra Goro. Beleza, vamos esses daqui agora. Galera, Yuki e Yuki. Agora, vamos ver, mano. Cara, Yami e Yuki, Yuki. Qual será a fruta que eu vou comer? Bom, minha fruta eu já consegui. Eu falei que nesse vídeo eu ia conseguir minha fruta. E eu já consegui minha fruta. Mas qual será que eu vou comer? E hoje eu vou tentar fazer os haki, galera. Assim, eu vou fazer o treinamento pra aprender o haki da observação e o haki do armamento, galera. Porque eu tô sem haki do armamento e sem haki da observação. E eu acho que já tá na hora de eu aprender. E também, finalmente, eu decidi qual fruta eu vou comer. Eu tava confuso entre Yami, Goro e Yuki. Que são umas frutas que eu sei usar muito bem. Também tem a Rie, que é uma fruta muito boa. E tem a Ito. Muitos falaram. Usa a Ito porque ela vai ser a melhor pra você conseguir esses objetivos. É só você spawnar no final da gaiola e matar todo mundo. E você vai virar o rei dos piratas e derrotar todos os Yonkons. Galera, eu não vou comer a Ito porque é uma fruta muito fácil pra eu trazer a Ana Adam. E eu quero desafios. Eu quero me tornar o rei dos piratas com desafios. Então a fruta escolhida é a Yami, galera. Sim, mano. Eu vou comer a Yami, Yami no Mi. Porque eu penso em combar com espada. Ela tem um ataque que puxa todo mundo pra perto. E eu arrebento na espadada. Então, pronto. Comi a Yami, galera. Caraca, agora finalmente eu tenho a minha fruta. Vamos ver os poderes? Já cheguei liberando muitos poderes. Porque a Yami tem muitos poderes mesmo. E esse daqui é o poder que puxa. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ela puxando. Então, bom, ali já tem um vendedor. Infelizmente eu vou ter que testar o vendedor. Como tem dois, então um não vai fazer falta não. Você vem aqui com a Yami, aperta esse botão e ela puxa. Aí quando puxar e girar eu só arrebento na espadada, tá ligado? Também tem esse poder aqui que explode. Eu tenho que tomar cuidado porque me dá dano isso daqui. Foi o que eu falei, me dá dano. Tem esse poder aqui, tá ligado? Que eu consigo lançar na pessoa. Esse daqui eu não sei o que é. Pra mandar bem a real. Ah, faz levitar. Esse daqui é o qual? Bom, esse daqui eu também não faço ideia. O que que é isso, mano? Mas eu acho que as coisas estão tomando dano em volta. E esse é... Ah, esse lança também é um negocinho preto, galera. Bom, é a primeira vez que eu vou estar usando a Yami, Yami no Mi. Então eu vou estar aprendendo a jogar conforme os dias for passando. Cara, eu preciso ver isso. Toma. Isso daqui dá dano mesmo, ó. Se liga. É, dá dano, ó. Caraca, mano. E o da hora é que a minha mão fica preta com os poderes da Yami, ó. Olha isso, muito lindo. Ô, por que você tá me batendo, véi? Cara, tu quer morrer? Bom, devem me bater, cara. Comprei uma briga com a pessoa errada. Meu Deus, e aqui tem um almirante. O Sengoku, cara. Bom, pode ser que depois eu compre uma briga com ele. Só que antes de tudo, galera, eu vou tentar aprender o meu haki, sim. Eu vou tentar aprender o meu haki, só que eu preciso pegar uma coisinha. É esse chapéu de palha. Já tem o chapéu de palha na minha mão, agora eu preciso achar um Rayleigh. E vocês vão entender o porquê eu preciso desse chapéu de palha e do Rayleigh. E pra fazer os haki, galera, eu preciso disso daqui, que são fragmentos haki. E o despertar haki, eu não lembro se eu já tenho. E eu também penso em fazer o haki da observação. Agora o esquema vai ser só achar o Rayleigh mesmo e eu já encontrei um Rayleigh, cara. Caraca, que GG, velho. Ó, eu falo aqui com o Rayleigh e ele tem o treino no haki. Primeiro eu vou tentar aprender o do armamento. Eu acho que é melhor o da observação. Não, eu vou tentar aprender o da observação. Eu acho que ele é mais útil no início. Então, bom, aprender haki da observação, cara. Agora eu spawno e eu vou ter que lutar contra o Rayleigh, cara. É, vai ser um pouco complicado, mas eu vou lutar contra o Rayleigh. Ele desistiu sorte, galera, só que ele já tá usando o haki. Olha isso, mano. Ele já tá... Nossa, meu Deus do céu. Quem é o Rayleigh? Mano, vai ser só arrebentar ele agora, velho. Só não posso morrer pra perder a inhame. Beleza? Calma, Rayleigh. Tá, fica cego aí. Agora que ele tá cego aqui, eu arrebento ele. Nossa, mas ele arranca muita... Galera, ele arranca muita vida, mano. Ele arranca muita vida, galera. Ai, miserável. O pior é que eu vou usar os poderes dele? Calma, eu vou usar os poderes nele? Eu não consigo. Eu não consigo usar os poderes nele, família. Eu não... Mano, eu perdi minha inhame. Eu não consigo usar os poderes dele. Cara, Eu não consigo usar os poderes do Rayleigh, mano. Porque eu tento usar os poderes e abre. Nossa, pra prender isso daí... E pra prender o haki, a melhor coisa seria usar uma fruta corpo a corpo, velho. Caraca, mano. Bom, eu vou tentar com outra fruta, velho. Eu vou tentar com... Na real, acho que eu vou jogar sujo pra prender o haki, galera. Pra prender o haki, eu vou jogar sujo. Infelizmente, eu vou ter que comer a Ito Ito Noli, galera. Eu vou jogar sujo pra prender o haki. Só pra prender o haki, tá ligado? E nunca mais vou jogar sujo. Pensa que agora eu não tenho nada de XP, velho. Mas não tem problema, não. Porque eu já tenho uma estratégia pra ganhar nesse Rayleigh. E a estratégia, acho que chama gaiola, velho. Bom, tem que ver qual Rayleigh tá com o haki. Vamos ver. Deixa eu ver se tirou muita vida dele. Nada de vida. Bom, eu acho que deu ruim. E eu vou precisar derrotar mais Luffy's pra pegar chapéu de palha. Porque o meu Rayleigh simplesmente sumiu. Cara, o bom é que eu tenho dois Luffy. Então, desses dois Luffy, tem que vir no mínimo um chapéu de palha. Qual vai ser a estratégia, galera? A estratégia vai ser eu abrir a gaiola. E eu vou e coloco o Luffy aqui no final. Aqui é meio sujo, né? Mas fazer o quê? É, galera. Veio um chapéu de palha, se eu não me engano. Mas, cara, esse daqui é muita sujeira, velho. Usar Ito é muita sujeira. Por isso que eu não queria usar Ito, tá ligado? Mas, infelizmente, eu vou ter que apelar só pra prender o haki. Senão eu não vou conseguir lutar contra o Rayleigh. Que não dá pra usar poder contra ele. Agora eu preciso achar só mais um Rayleigh. Ah, tá ali o miserável. Aí, galera. Peguei aqui, mano. Vou fazer a mesma estratégia que eu fiz, tá ligado? A mesma estratégia. É suja, mas eu preciso aprender o haki logo. Pau na gaiola. Agora eu venho aqui e coloco o Rayleigh no final. Ih, rapaz. Não deu certo com o Rayleigh. Ih, rapaz. Não deu certo com o Rayleigh, velho. Ah, sério, velho. Por quê, mano? Não vou ter que ser assim. O problema é que eu fico cego. Bom, vai. Vou ter que lutar contra o Rayleigh. Tá, meus clones estão lutando com ele. Eu não tô enxergando nada. Isso, meu clone tá arrebentando ele. Isso. Olha lá. O negócio abre. Por isso que eu não consigo usar poder. Cara, eu vou deixar meu clone lutando com ele. Olha lá. Eu não consigo usar poder, galera. Vai, 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 vai. Toma. Ô, meu clone tá arrebentando ele, velho. Uh, deu certo. Deu certo. A gaiola deu certo. A gaiola deu certo. Caraca, deu certo, galera. Nossa, a gaiola deu muito certo, velho. Caraca, a gaiola deu certo, mano. Cara, agora vai ser só craftar o haki, velho. Sai, baby zombie. Galera, mano. Eu tenho total muitos fragmentos haki, velho. Tá. Observação. Toma, galera. Tenho o haki da observação. Mas eu não tenho 30 de XP. Eu preciso de 30 de XP, galera. Caraca, mano. Eu já treinei com o Rayleigh, mas eu não tenho 30 de XP, velho. Então eu vou ter que matar muito bicho, velho. Bom, galera. Eu prometi que eu não ia fazer mais esse negócio da gaiola. Então eu vou matar normal. Depois que eu liberar todos os haki, galera, eu vou perder a item, tá ligado? Porque eu prometi que eu não ia usar a item. Então eu não acho justo. Antes, venha, Caku. Mano, aqui tem bastante cartagem procurada. Eu vou usar. Só não posso usar... Ah, dois da Big Mom, mano. Eu não posso usar quanto é Big Mom, velho. Aqui tem um Zoroano. Então esse daqui eu posso usar o Zoroano. Outro Big Mom. Caraca, mano. Ô, meu Deus, mano. Também me persegue, velho. Ó, mais um cartaz do Zoro. Cara, eu vou aproveitar que eu tô com o Presta e vou fazer aquela estratégia da gaiola. Vou aproveitar que eu tô com a Ito, né? Vamos aproveitar o tempo que eu tô com a Ito. Esse aqui? Lau! Nossa, Lau é muito bom pra farmar. Vamos aqui abrir a gaiola. Gaiola aberta. Só colocar agora as coisas aqui. Primeiro vai você, Lau. Nossa, ele não tomou hit kill. Segundo vai você, Zoro. Já era, galera. Mano, quanto deu? Ah, mais de um pack, cara. Que GG. Então agora eu acho que tá bom. Galera, oito, mano. Eu acho que não vai dar triste de XP. É, eu vou ter que derrotar mais boss e Sandy. Nice. Sandy é bom também. Nossa, de dinheiro eu tô muito bem, rapaziada. Ó o tanto de belly que eu tô fazendo acumulado, cara. Pra Biba U, isso daqui vai ser muito bom. Rapaziada, ao total eu tenho esses procurados aqui. Não tô encontrando mais. Porém, eu acho que já é o suficiente. Então vamos guardar tudo aqui e vamos abrir a gaiola. Abrir a gaiola. Agora é só ir lá e colocar os bichos. Nossa, ele ficou aqui no cantinho. Pronto, foi. Sai daqui, miserável. Nossa, os bichos tão gostando de ficar no cantinho, véi. Já era. Ô, meu Deus do céu. Vai também. Boa. Vai também. Já era. Mano, agora tem que ser o suficiente, galera. Agora tem que ser muito o suficiente, cara. Mas mesmo assim eu tô achando que não vai ser o suficiente pra mandar a real. Deu cinco. Eu acho que não vai ser o suficiente. Mano, faltou bem pouquinho, galera. Bem pouquinho mesmo. Bom, vou atrás de mais procurados, véi. Mano, agora tem que ir. E eu encontrei esse daqui que é do Shanks, galera. Não tinha ainda. Então eu vou guardar porque ele eu não posso derrotar. Porque ele é Yocon. Beleza. Vamos abrir a gaiola. Aí, abri a gaiola. Uh, também tem um do Flamengo aqui, cara. Caraca, que importante ele. Minha gaiola tá subindo. Tá, deixa o bicho aqui. Mais um. E mais dois. Já era, galera. Agora é só fechar a gaiola. E GG, tropa. Mano, agora sim eu acho que é o suficiente, cara. Agora sim eu acho que é o suficiente. Vamos. Trinta. Ah, não, 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 não. Não tenho esse, um. Véi, foi mal, pirata. É marinheira ainda. Agora eu tenho. Trinta. Agora eu tenho trinta. Agora eu tenho trinta. Já não aprendi com o Raiden. Vamos. Um, dois, três e vai. Aê, galera. Tem um aqui, véi. Já tem um Raiden aqui me seguindo. Se eu tivesse chapéu de palha, eu ia com certeza derrotar esse Raiden, cara. Bom, vai ser em busca agora de outro chapéu de palha, cara. Mano, olha isso, galera. O Farms foi muito bom, cara. Foi muito bom esse Farms, cara. Agora vai ser em busca de mais chapéu de palha. Galera, eu consegui derrotar mais dois Luffy. Só um dropou chapéu de palha e outro dropou capa do Luffy, cara. Então, bom, eu vou usar a capa do Luffy, que ela deve dar bem menor do que isso daqui, cara. E olha isso, mano. Eu tô muito bem de Farms. Agora vai ser só achar mais um Raiden. Galera, eu achei um Raiden. O problema é que eu não sei onde tá a minha vila mais não, mano. Mas vamos aí, Raiden. Toma e pei. Tática da gaiola, galera. Tática com certeza da gaiola. Se tiver... É, tem espaço no meu inventário. Então, bom. Tática da gaiola, cara. Espero que dê certo, vai. Abriu. Vamos lá, Raiden. Ai, dê certo. Por favor, dessa vez. Mano. Raiden. Vai dar certo. Vem pra cá. Usa aqui o Haki. Ele desfaz a gaiola. Desfaz a gaiola. Pô, mas agora eu tô com o Haki da observação. Então, dá pra notar, dá pra notar. Dá pra notar. Eu tô com o Haki da observação. Dá pra notar, dá pra notar. Ele desfaz a gaiola, mas dá pra notar. Galera, gaiola nele, mano. Ai, ele ficou no cantinho. Cara, esse que eu vou ver se eu atrair ele pra cá. Na real, já sei onde fica a gaiola mais ou menos. Então, eu só vim um pouquinho mais pra cá. Ai, galera, ele ficou na pontinha. Ele tomou do arno. Boa, galera. Raiden já foi. Consigo usar o meu Haki do armamento agora. E o melhor de tudo, eu acho que ali é a minha vila, galera. Bom, vou fazer o Haki do armamento e vou perder a Ito, mano. Porque eu não acho justo eu ficar com a Ito. E vou ver se eu uso a Yuki, já que eu perdi a Yami. Ou vou atrás de outro Yami, porque a minha... Ô, Luffy. A minha Yami durou apenas um dia, galera. Sim, mano. A minha Yami de um dia, cara. Ai, que tristeza no coração. Mas acontece, né, galera? Acontece com as melhores famílias. Cara, quero ver se eu consigo pegar o chapéu de palha, que eu vou usar esse chapéu de palha, porque eu amo o Luffy. Falou. É, ele não me deu chapéu de palha, cara. Luffy, você é muito egoísta. Quero ver no meu baú se eu tenho onde despertar Haki. Porque se eu tiver, vai ser muito útil, cara. Ah, eu já tenho onde despertar o Haki. Bem safe. Agora eu faço o Haki do armamento. E o Haki do armamento avançado. Aê, galera. Agora se liga. Eu tenho o Haki do armamento. Caraca, eu tô muito forte agora. Haki do armamento e da observação. Talvez eu consiga fazer o do rei, vamos ver. Eu tenho 13 fagmenses Haki. Cara, eu não sei se eu consigo despertar o do rei. Ah, não sei se eu usar minha maestria e vier o negócio de despertar o do rei. Ó, tô usando aqui toda a minha maestria que eu tenho, cara. Toda, toda. Eu acho que vai ter o negócio pra liberar o Haki do rei. Vamos ver. É, não. Putz, eu não tenho ainda de despertar o Haki do rei, cara. Não sei qual level eu venho. Mas eu tenho uma 41 aqui. É, se não vem nesses 41, aí eu não vou fazer ideia de quando vem o Haki do rei. Mas vamos usar esses 41 aqui, cara. Aí eu acho que vai dar. Eu sou pior geração. Eu sou Shichibukai, cara. Eu sou Shichibukai, mano. Shichibukai dá sim. Shichibukai. Vamos ver. Tem aqui. Boa. Tem o Haki do rei, cara. Eu tenho o Haki do rei, mano. Tem o do Flamingo, o do Kid, o do Katakuri e o, óbvio, que eu vou fazer, o do Luffy. Agora eu tenho um poderoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os cidadãos que estão assistindo aqui a esse vídeo. Ah, esse daqui foi o pior nesse vídeo que eu já fiz na minha vida. Mas estamos em mais um episódio da nossa série de One Piece Y, galera. Se estamos em mais um episódio e no vídeo de hoje eu vou tentar enfrentar o primeiro Yoko, galera. Sim, vou tentar lutar contra o primeiro Yoko. Talvez eu vou perder ou talvez eu vou ganhar. Não sei. Atualmente eu estou com a fruta Ituito no Mi, porém eu tenho que perder essa fruta. Porque eu prometi que eu não ia usar ela. E aqui no baú eu tenho várias frutas, como a Gore, Yuki, a Light, a Rie, a Doku, que é a do Veneno. É uma fruta muito boa e essas daqui são frutas ruins. Então, bom. Primeiramente, vamos perder essa minha fruta, cara. Antes de tudo eu tenho que limpar meu inventário, porque senão as coisas vão tudo embora, velho. E agora que meu inventário está limpo, vai ser só achar algum boss da Adon e bater nele e ficar parado. Que nem o Jimbão que está ali na frente. E, Jimbei, eu sei que você é meu parceiro. Você sempre faz a boa. Porém, Jimbei, vamos lá. Faça mais uma vez a boa, Jimbei. Acabe comigo. Mesmo sendo o Shichibukai. Eu sei que você consegue... Cara, esse Jimbei aqui está muito lerdo, velho. Vai ser mais fácil eu pegar algum boss que está por aqui. É, se bem que é um boss Sanji. Então, bom. Também vai ser meio lerdo esse Sanji, porque não é um tão bom. Caraca, que demora, velho. Tu level tão alto que está demorando para eles me matarem, velho. Pronto. Finalmente, galera. Finalmente eles me derrotaram. Agora o esquema vai ser ir lá pegar minhas coisinhas de novo. Aí, só pegar agora minhas coisas, que é esse olho do Garp. E também pegar minha roupa de Shichibukai, mano. Na real não é de Shichibukai, é roupa de Yoko, né, mano. É a capinha do Luffy, velho. Beleza, agora vai ser só usar o XP para recuperar a minha vida. Eu sei que aqui no meu baú, eu deixei vários e vários negócios de XP. Só preciso achar, porque eu sabia que isso iria acontecer. Ah, está aqui, ó. Perfeito, eu sabia que estava por aqui. Eu sabia que isso iria acontecer e que eu precisaria de XP. Então eu guardei todo o meu XP para essa ocasião. Cara, o total deu 21. E eu preciso pegar 30 levels de XP, cara. Espero que dê certo, mas eu acho que 21 não é o suficiente. É, eu sabia que não era o suficiente. Eu ia precisar farmar mais um pouquinho. Bom que eu tenho essa tribo katana aqui. Então vai ser só spawnar algum boss. Vou lutar até mesmo contra aqueles Shanks ali. E já era. Aí, para isso, eu vou usar o meu haki, né, galera. Bom, estou aproveitando que eu tenho haki. Eu vou usar o meu haki. Cara, está bem de boa derrotar esse Sanji, cara. Está, tipo, bem tranquilo mesmo. Ó, o Sanji não está clicando comigo, galera. Peguei... Uh, ele ativou o Diablo Jump. Tá, se ele acertar agora, vai ficar um pouco embaçado. Mas eu acho que ele não acerta, não. Ele ainda vai dropar o estilo de luta. Falei que ele ia dropar o estilo de luta dele? Não, não dropou. Caraca, o Sanji não dropou o estilo de luta dele, galera. Nossa, velho. Que azar, cara. Eu só peguei 11, ele gosta de XP. Eu não sei se vai ser o necessário esses 11 aqui. Porém, eu tenho que pegar minha comida também. Cadê? Só procurar minha comida. Está por aqui. Aí, pão. Beleza, vamos pegar meus pãos aqui. Meus pães. E vamos ficar sem passar fome, galera. Eu tenho certeza que ainda vai faltar até aqui bastante, velho. Vamos ver o quanto que vai encher. 27. Eu vou precisar derrotar mais boss, galera. Sabia, mano. O bom é que eu tenho o cartaz do Brook aqui, então eu vou derrotar o Brook e o Sanji. Aí eu já consigo ficar bem de boa. Ih, ele gritou, mano. Caraca, que cara engraçado, velho. Quanto eu tenho? 35, galera. Bom, acho que agora com esse 35 vai ser o suficiente para eu ficar com a minha vida cheia. Uh! Foi, galera. Agora é só usar o meu haki, velho. Aí, galera. Haki aqui usado. Agora eu estou com 160 de vida, igual eu estava antes. Então, bom. Já já eu vou poder lutar contra o Shichibukai. Só que, antes de tudo, eu vou precisar fazer só mais um pouquinho aqui de maestria, que eu vi que eu fiquei um pouco mais fraco. Porque toda vez que você morre, você volta um pouco mais fraco. Então, eu vou pegar essa maestria aqui. Vou ficar com 13 de maestria. E também estou com alguns baús para abrir. Então, vai ser bem interessante eu abrir alguns baús que tem ali. Ó, ao total... Nossa, eu tenho muito baú, galera. Eu tenho muito baú e muito dinheiro também. Então, isso daqui vai ser bem útil. E vamos ver se eu consigo pegar uma fruta interessante. Eu queria pegar de novo a Yami, porque eu perdi a Yami bem rápido. Então, tipo, se eu pegar a Yami vai ser muito interessante. Ao total, eu tenho 1, 2, 3... Eu tenho 4 packs de Belly acumulado. 4 packs é muita coisa, galera. E aqui já tem um vendedor aqui nas mãos. Então, bom, vamos pegar o máximo que eu conseguir desse daqui. Eu preciso de 4 dessa chavinha aqui. Então, vai 1... É, eu consegui pegar 4, galera. Agora, eu quero ver quantas de diamante eu tenho. De diamante, eu tenho 3. 3 baús de diamante, mano. É, consegui pegar só 2 de diamante, velho. Faltou um pouquinho para a terceira. Bom, mas desse jeito, eu acho que está ótimo, galera. Vou conseguir abrir aqui mais alguns baús. E isso vai ser muito bom. Vai ser 4 de esmeralda e 2 de diamante. Então, isso já é ótimo. Vamos lá. Espero que venha uma fruta útil. Qual fruta eu peguei? Ah, mero, mano. Oh, velho. Peguei a fruta da Big Mommy, galera. Peguei a fruta da Big Mommy. A soro, soro. Cara, pode ser uma fruta bem interessante de eu usar. Essa aqui, peguei. Ah, achei que já seria a Gomo, mano. Se fosse a Gomo, eu ia ficar tão feliz, cara. É, galera. Eu não peguei umas frutas tão legais assim, não, velho. Eu acho que eu vou realmente jogar de Yuki no episódio de hoje. E depois vocês falam uma fruta para eu estar usando, cara. Mas a fruta da Big Mommy, ela é bem interessante. Cadê a soro? Aqui, ó. A soro, soro. Ela é bem interessante de eu estar usando. Mas eu acho que eu vou usar a Yuki, cara. A Yuki contra o Barba Negra, talvez, pode ser boa. Ou eu estou pensando em usar a Goro. Mas eu acho que eu vou usar a Goro mesmo, porque vocês já viram bastante usando a Yuki. Boa, galera. Partiu usar a Goro. Agora eu tenho os poderes de um deus. Eu tenho até a forma de um deus, cara. Vamos lutar, então, contra o Barba Negra. Cara, vai ser o primeiro que eu vou enfrentar. Mas eu acho que o certo é enfrentar o Barba Branca. Mas vamos contra o Barba Negra, cara. Primeiro o Shichibukai. O Shichibukai não, né? Também o Shichibukai. Mas o primeiro Yoko que eu vou estar tentando lutar. E é bom pegar minhas carnes para regenerar também. Ao total eu tenho 32 carnes. Isso daqui pode ser bem útil, cara. Bom, espero eu não ir de base, cara. Eu não quero ir de base. Eu não quero, eu não quero ir de base. Spawnei ele aqui. Esse bicho é grande, vi. Vamos. Toma. Toma. Nossa, ele é forte. Ele é muito forte, galera. Nossa, calma. Vou morrer, vou morrer. Calma, vou morrer. Quase morri, quase morri. Calma. Ele é muito forte. Eu quase morri. Ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte. Ele está flotando de ataque com a Yami. Está flotando de ataque com a Yami. Vou tentar me aproximar um pouco. Pegar ele aqui. Beleza. Peguei ele no hack do rei, galera. Agora ele fica ali um pouco. O quê? Ele me... Tá, puxa! O quê? O Barba Negra é muito forte. Caraca. Bom. Não deu muito certo eu lutar contra o Barba Negra, cara. Ele não perdeu nada de vida. Ele tem 20 mil de vida. Caraca. Não deu muito certo. Bom. Vou ter que farmar muito agora. De novo, cara. Vou ter que farmar muito. O tenso é que eu perdi a Goro. É porque eu vacilei. Eu vou lutar de novo com ele com a Goro. Porém, eu já vou usar a forma de Deus, cara. Porque foi ridículo essa luta. Foi ridículo. Não contou, galera. Não contou, velho. Na moralzinha, mano. Bom, rapaziada. Eu estou com alguns cartazes de procurado. Antes de eu farmar nesse Barba Negra. Antes de eu derrotar e acabar com a vida dele. Eu vou ter que farmar nesses boss. Eu tenho dois Sanji de Holy Cake. Eu tenho um Sub Time Skip. Um Luffy e um Zoro. Cara, eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente para eu ter 30 de XP. Porém, eu vou derrotar todos eles e vou ver se eu vou conseguir ter 30 de XP. O problema... Ah, eu estou com o meu modo do Garp. Sim, eu achei que eu tinha perdido o meu modo do Garp. Bom, bom que eu estou com o modo do Garp. E ali tem o negócio de Almirante. Então, depois, quem sabe eu possa acabar lutando contra um Almirante. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Eu acho que agora vai, tá ligado? É, agora graças a Deus foi. Esse aqui foi o resultado do meu Farms. E, bom. É praticamente isso, tá ligado? É praticamente isso. Eu já estou muito, muito, muito forte. Logo, logo eu pego a tag Rei dos Piratas. Eu não sei se é no level 40. Ou se é no level 50, tá ligado? Porém, eu só vou me tornar o Rei dos Piratas quando eu derrotar todos os... Mano, por que você bateu no meu amigo, cara? Você não tem medo do perigo, velho? Pô, você está salvo, cara. Bom, é melhor eu ir dormir para ficar de dia logo. Aí, nenhum villager vai estar em perigo agora, cara. E a moto está passando para confirmar. É isso aí, moto. Muito obrigado, velho. Bom, é que agora eu vou ter dinheiro suficiente para abrir mais dois baús de diamante, cara. Então, vamos ver o que vem também. Aí, dois baús de diamante, velho. Meu Deus. Ô, mano, é muito chato esses mobs. Cara, espero que venham frutas boas. Vamos lá. Ah, duas frutas que eu já tenho, cara. Que horrível. Tá, já vou usar logo o meu haki da observação para ficar com a vida full. Se bem que eu poderia fazer o haki avançado, se pá. Eu acho que eu não vou ter fragmento. Tá, eu tenho fragmento. Eu tenho fragmento o suficiente para fazer o haki da observação avançado. É, eu vou fazer o haki da observação avançado já, velho. Na real, eu teria que fazer... Porque o meu aqui não... Ele não serve, galera. É, eu teria que fazer outro. Bom, posso fazer outro e guardar. Eu uso esse daqui, tá ligado? Eu uso esse daqui só para ficar com a vida. Mas vamos guardar esse daqui. Aí, eu uso, fico aqui com a vida, bem de boa. Cara, eu vou de novo com a fruta do Enel. Porém, eu vou escolher uma estratégia melhor dessa vez. Eu já vou do full power, tá ligado? Então, beleza. Preparar full form. Beleza, modo fúria. Estou muito mais forte que o normal. Uso o haki. E agora é arrebentar esse louco de porrada, mano. Vai ser arrebentar esse louco de porrada. Calma. Peraí você. Pronto. E arrebenta esse louco de porrada. Arrebenta esse louco de porrada. E ele floda ataque, tá ligado? Isso que é ruim. Ele floda ataque, mano. Ele floda ataque. Vem. Bom, se floda ataque, eu também flodo, velho. Se floda ataque, eu também flodo. Vai que você vai de vez. Você tem que tomar cuidado pra eu não morrer, galera. Então, aqui eu dou uma corrida. Tem que tomar cuidado pra eu não morrer. Tem que dar uma corrida também. Vou esperar meu haki voltar. Senão, eu morro. Tá. Ele tá lá longeão. Beleza. Ele tá muito longe, velho. Espera meu haki voltar. Pô, pior que o meu próprio ataque dá dano, galera. Esse é o problema, mano. Meu modo fúria tá acabando. Toma. Tomou inteiro. Nossa, ele tira muita vida, galera. Ele tira muita vida, velho. Esse miserável tira muita vida, cara. A batalha contra a Yuko é tensa. É tensa. Tá. Vamos pegar ele aqui. Toma, otário. Agora arrebenta. Só que ele vai pra longe, mano. Arrebenta. Beleza. E vem. Aqui você vai tomar. Aqui você vai tomar o danão. Ele saiu, velho. Ele saiu. Tá. Agora eu tenho que sair. Agora eu tenho que sair. Senão eu tomo. Tá. Ele tá acertando. Se eu não sair, eu tomo. Tá. Beleza. Desativa um pouco o meu poder. Senão eu tomo, galera. Senão eu tomo. Desativa um pouco o meu poder. Senão eu tomo. Nossa, ele é doido, velho. Barba negra é doido. Beleza. Aqui ele... É, galera. Aqui ele tá tomando legal. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, mano. Dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar, mas... Tem que tomar... Aqui eu corro. Aqui eu corro. Senão eu vou morrer de novo. Aqui eu corro. Senão eu morro de novo. Ai. Corre muito. Nossa. Se eu tomar mais uma, já era. Se eu tomar mais uma, é boa noite pra mim. Caraca, mano. Barba negra é muito forte, velho. Barba negra é muito forte, galera. Imagina quando eu lotar contra a barba branca, mano. Contra a Big Mom, velho. Nossa, eu preciso ficar mais forte. Eu vou pegar uma fruta cor pra corpo. Tipo a Gomo, tá ligado? Se eu tivesse com a Gomo agora, eu teria arrebentado ele ou a Dragon, sei lá. Ó, vamos lá de novo. Tá, eu tenho que aprender a usar melhor o Altor. Beleza. Altor, usei. E o El Raio também. Então toma aqui. Tá? Eu tenho que desviar dessa... Mano, eu tenho que desviar disso, galera. Isso que é o embaçado, velho. Ele... E ele até no haki do rei, ele ataca, mano. Tá, galera. Se eu não me afastar agora, eu vou de boa noite. Hum... Tá. Mano, o chapéu de palha tá me salvando demais, velho. Meu modo Fury acabou, galera. Press F. Tá, desativa um pouco. Se não, eu vou de boa noite. Desativa um pouco. Pega aqui. Vamos ativar isso daqui. Safe. Então vamos dar uma... Vamos dar uma segurada. Tá, esses ataques aqui é o que eu tenho que acertar, mano. De longe o Electro Ball, se acertar ele aqui. Toma. Pega esse haki aqui. Toma. Esse aqui é o que cai. Toma aqui. Já era. Nossa, ele tomou muito dano agora. Tomou muito dano. Vai. Fica aí caído. Fica aí caído. Fica aí caído. Cara, eu tô arrebentando o Barba... Mano, eu tô arrebentando o Barba Negra, velho. Tô arrebentando o Barba Negra. Vamos, Barba Negra. Mano, você vai ser o primeiro Yoku que eu vou derrotar, mano. Vamos, Barba Negra. Beleza. Tá, agora corre. Ui. 20 de vida. Nossa, 20 de vida, galera. Nossa, eu fiquei com 20 de vida. Minha forma zona já passou? Passou, velho. Cara, eu vou ter que combar a minha forma. Nossa, eu vou ter que combar a minha forma, galera. Nossa, junto com o meu Haki, velho. Se eu combar a minha forma e o meu Haki, eu acho que eu fico muito forte, velho. Tá, e... Corre, gente, isso daqui, mano. Regeneração 2, velho. Que lento. Tá, o meu medo é ele se desespawnar, galera. Ai. Vamos lá, então. Vou ter que combar o meu Haki, galera. Vamos combar o meu Haki com aquela forma. Modo Fúria. E vamos. Cadê? Pega isso. Nossa, ele já vem aqui. Galera, ele já veio aqui a... Ele já veio macetando, velho. Ele já veio macetando esses ataques, mano. Mano, miserável já veio macetando demais esses ataques, velho. Pega. Peguei também. Beleza. Tá. Aqui ele tá tomando um pouco. Nossa, aqui ele tomou foi muito. Só que é bom andar afastado agora, galera. Peraí, miserável. Toma lá. Ah, esse daqui é o que teleporta. Beleza. Ele também usa o Haki, mano. Isso que é o problema. Ele também usa Haki, velho. Dá pra ouvir só o barulho, mano. Só que agora ele não vai aguentar, não. Esse daqui foi o que eu falei, galera. Vai ser a deixa. Vai. Não, não vai ser a deixa, não, galera. Ah, mas não vai ser a deixa, não. Tomei na cara. Ficou de vida? Ui. Vai acabar minha forma, galera. Tá, deixa acabar minha... Deixa acabar minha forma. Deixa acabar minha... Tá me seguindo, velho. Deixa acabar minha forma, mano. Cara, agora é a hora. É a investida final, galera. Vai ser a investida final, velho. Vamos. Ô, velho. Pega a speed logo. Aí, peguei. Investida final. Lá vou eu. Ah, ele se deu dano, otário. Beleza. Toma. Cadê? Fica aqui. Ele caiu no... Não, não caiu no haki do rei. Vai. Mas agora você vai tomar um pau aqui, mano. Você vai tomar um pau na mão, velho. Só que... O tempo do meu haki é curto, galera. Tá? Dá uma afastada. Regenera. Regenera e volta, galera. Vou regenerar e voltar. Beleza. Tá? Usei. Tá, galera. Agora... Eu tenho que levar ele agora. Eu tenho que levar ele nesse exato momento. Se eu não levar, eu vou. Ele caiu na água, velho. Aí eu não consigo ir, galera. Tá, eu vou ter que fazer ele sair da água, mano. Na água eu não consigo ir, galera. Caraca. Ele caiu na água, mano. Que inútil, velho. Cara, ele é imprestável ainda. Velho, olha ele ali na água, mano. Na água. Como eu vou lutar com ele na água, velho? Olha aqui. Que imbecil, cara. Ele tá lutando contra o Cacu ainda, mano. É melhor ir lá, senão o Cacu vai derrotar ele. Não, o Cacu nunca vai derrotar ele. Tá, tem que ficar aqui pela água mesmo. Cara, aqui já era pra você. Derrotei ele? Cara, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu derrotei ele. Velho, eu tenho certeza que eu derrotei ele. Eu acho que isso aqui é muito o drop dele. Viu um drop muito bom? GG, galera. Eu derrotei... Mano, eu derrotei o primeiro Yukon, velho. Eu derrotei o Barba Negra. Caraca, que da hora, velho. Bom, nossa jornada só tá começando. Eu percebi que eu vou precisar de mais equipamento, porque... Isso aqui não foi o suficiente, praticamente, de eu lutar contra o Barba Negra. Eu sofri. Imagina quantos outros Yukons, tipo o Barba Branca, que deve ser mais difícil. Big Mom, Kaido, sei lá, mano. Vai ser muito mais difícil, galera. Então, bom. É isso. Vamos buscar a nossa jornada. E, rapaziada, eu estou quase sem recurso. Sim, eu perdi tudo na minha última batalha contra o Barba Negra. Agora eu tô sem nada e eu preciso ficar mais forte e com mais recurso. Então, bom. Pra isso, eu vou ter que explorar a vila. Eu tenho mais alguns pontos acumulados. E esses aqui é bom eu guardar e acumular. Porque eu quero tentar chegar no level 50. Eu não sei se vai ser possível chegar no level 50. Mas no level 50 eu consigo pegar o haki do rei imbuído. O avançado. E eu também tenho que guardar esses haki aqui, que é fragmento haki. Ele é bom. Eu tô guardando pra fazer o haki do armamento avançado. Armamento não, né? Vou dar observação. Mas beleza. Vamos guardar. Eu só tenho três. É, eu tô bem fraquinho. E, bom. Oxi. Tem alguma coisinha aqui na frente. Olha lá. Vamos ver. Abra este baú. Bom. Oxi. Tem um papel aqui. Leia. Surgiu um novo desafio para a sua jornada. Vá para a coordenada 1, 2, 7, 1, 9, 7, menos 172 e descubra o que está aguardando. Tá. Então, 12, 71, menos 172. 12, 71. O cara é muito longe daqui, velho. Na real não é muito longe, mas é um pouco longe. Caraca, mano. Quem será que colocou isso ali, velho? Tá, mas surgiu um desafio e tá ficando de noite. O bom que eu tô sem recurso, talvez eu possa ganhar um recurso. Ou também pode ser uma emboscada. Então, eu tô com um pouco medo. Tá, mas vamos seguir essa coordenada. O que eu tô vendo é pra cá. 12, 7, 2. É 12, 7, 2? 12. É 12, 7, 2. Nossa, rapaziada. É bem longe, velho. Caraca. É mais de 400 blocos andando. Bom, vamos andando, né? Pô, e eu tô deixando passar alguns baús, mas todo baú que eu ver a partir de agora, eu vou pegar, rapaziada. Todo baú que eu ver, eu vou pegar, rapaziada. Porque o baú dá carne. Eu gastei toda a minha carne lutando contra o Barba Negra. Então, eu tô sem nada, praticamente. E eu quero acumular também alguns points up e alguns xp up que eu quero trocar de fruta. Bom, quero uma fruta que tenha modos. Se bem que a fruta aqui eu tô tendo moda. Mas, tô pensando se eu pegar uma Gomu Gomu ou trocar pela Gomu Gomu ou pela Dragon. Acho que vai ser bem melhor. Rapaziada, tô vendo uma vila ali na frente. Será que essas coordenadas também mandando pra uma vila? O que tem ali na vila? Meu Deus, eu vou ter que atravessar no mar em slow. Cara, minha visão vai ficar péssima agora. Mas, bom, tem que atravessar, infelizmente. Nossa, olha isso. Tô todo lerdão. Ó, mas eu tô chegando. É 12,72. Não, será que alguma coisa nessa vila é 12,72 por quanto mesmo? Por 1,72, mano. 12,72 por 1,72. Cara, é pra cá, então. Nossa, eu nunca achei que fosse tão difícil seguir coordenada, velho. Tá, pelo que eu tô vendo é próximo. E é 9,7. Também é um lugar que seja um pouco alto. Eu tô tendo que subir mais. Cara, eu acho que eu tô meio perdido, mano. Será que é esse aqui? Aqui é a casa mais alta da vila. Vou ter que pegar bloco pra subir. Bom, vamos subir. Essa aqui é a casa mais alta da vila, velho. Beleza. Tá. É 12,72. Pra cá? Oh, achei outro baú. Abre esse baú. Ela tem outro. Outra em... Que isso, mano? Tá virando Mistérios agora, velho. Virei Scooby-Doo. Derrote o Almirante e vá para as coordenadas 9, 6, 7 e... Menos 310. Caraca, eu tenho que derrotar o Almirante, velho. Bom, mas eu não tenho nem recurso pra lutar contra o Almirante. Onde eu vou achar o Almirante? Agora a minha jornada é achar o Almirante por aqui, velho. Cara, eu vou indo pra coordenada. Eu vou ver se eu encontro o Almirante pelo caminho. Porque aqui pela vila tá sem nenhum Almirante, velho. E eu preciso achar o Almirante, pelo visto. Será que é uma emboscada da Marinha? Eu tô pensando que é uma emboscada da Marinha, viu? Dois mil anos depois. Rapaziada, ali tem um negócio de Almirante. Só que é o do pior, é o do Akainu, mano. Se fosse Almirante, eu queria lutar contra o Kizaru, que seria o mais fácil. Mas vai ter que ser lutar contra o Akainu. Bom, ah, não tenho medo do Akainu não, cara. Até porque eu vou ser o rei dos piratas. Então eu tenho que me preparar pra tudo. Já vamos preparar então aqui a minha forma. Ativa meus poderes. E vamos chamar esse mundo a mole. E aí? Ai! Tá. Eu vou ter que tentar... Meu cingucu! Bom, meu cingucu é tranquilo, não? É tranquilo nada. Pega aqui. Isso. Fica paradinho. Toma. Tá, você vai tomar. Quando ele virar Buda, eu quero ver quando ele virar Buda. Até agora tá de boa. Você vai tomar. Putz, eu esqueci de usar os ataques, né, velho? Beleza. Ele vai tomar muito. Bom, não sei se ele dá muito dano também, galera. Então, talvez eu possa... É, e eu dou alto dano também. Ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Porém, eu acho que eu vou conseguir derrotar assim. Tá na minha forma, galera. O problema vai ser quando ele virar Buda. Ou não, né? Beleza. Tá, ele tá tomando bastante. Até que ele tá tomando bastante, galera. Bom, vamos transformar logo. Eu não quero enrolação, tá ligado? Tá, manda ele pra longe. Então, como eu não quero enrolação... Nossa. Ele ataca bem, hein, galera. Ele ataca bem, hein. Cara, será que ele vira Buda? Vai ser massa se ele virasse Buda. Vai. Aí, fica aí. De boa. Beleza. Ele tá tomando dano... Ele tá tomando dano só de ficar perto de mim também, velho. Esse aqui é muito bom, velho. Isso é muito bom dele tomar dano só de ficar perto de mim. Vamos lá. Eu acho que ele vira Buda sim, mano. Virou. Virou Buda. Virou Buda. Sabia que ele ia virar Buda. O pior é que eu tenho poucos... Mano, eu tenho pouco tempo de fúria. Calma. Eu tenho pouco tempo de fúria e agora ele dá muito dano. Nossa, aqui também tem o Alkid, velho. Tem que tomar cuidado. Bom. Tem o Alkid. Ai. Vai. Sai daí. Toma. Véi. Tem que tomar muito cuidado, velho. Vai pra lá também. Vai, vai, vai. Cai nele, cai nele, cai nele, cai nele. Arrebentando, cai nele, arrebentando. Toma. Tá. Eu tenho que esperar. Nossa, só uma carne, galera. Galera, minha forma acabou. É bom agora... Eu vou dar uma corrida porque minha forma acabou, tá ligado? Minha forma acabou. É bom na corrida. Eu não tenho nada pra regenerar? Nada. Ai. Tá, vamos ver. Fúria. Ih, eu não tenho fúria. Beleza. E o pior é que eu não tenho nada pra me regenerar também, velho. Esse é o problema. Tá, se pá, tá contando os efeitos. Eu buguei e deve estar contando os efeitos. Vamos ver. Eu acho que deve estar contando os efeitos, velho. Beleza. Tá, agora sai um pouco de perto. Toma. Tomou muito. Mano, deve estar contando os efeitos. Meu medo é se não tiver... Ah, não. Fiquei na água. Ai. Eu acho que tá contando os efeitos sim, velho. Se pá. Toma. Taque de espada. Mano, o problema é que quando ele vem, ele vem arrebentando também, né, velho. Toma aí também. Ele regenerou? Ai, calma. Vai. Meu Deus. Tá, agora tá contando a minha fúria, galera. Vai pra lá. Ah, ele tá chegando em mim. Beleza. É agora ou nada, galera. É agora ou nada, galera. Ah, mandei ele pra água. Sai, miserável da água. Sai, miserável da água. Beleza. Tá, vai ser agora ou nada, galera. Toma. Eu tenho que sair da água? Nossa, mas ele acerta de muito longe, rapaziada. Ele acerta de muito longe, velho. Eu não tenho nada pra regenerar. Ah, tenho sim. Beleza. Mano, eu tô fodando ele de ataque. Cara, a fruta do Enel é muito boa, galera. É uma das melhores frutas dessa fruta do Enel, velho. Tá, fica aí. Tá, vai ser agora. Eu vou ter que amassar ele aqui na água mesmo, tá ligado? Vai ser agora. Vou ter que amassar ele aqui na água. Toma. Ai. Sai daqui. Eu não tô enxergando nada. Nossa, o chapéu do Luke tá me salvando aqui no Regen. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Ai, eu tô quase morrendo. Socorro. Tem um Buda correndo atrás de mim. Toma, Buda. Toma. Tem pouco tempo. É agora, galera. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Toma. Cadê você? Toma, seu palhaço. É agora ou nunca. Perdi minha forma. Perdi minha forma. Nossa. Vai ter que ser. Toma. Corre. Matei. Nice. Nice. Derrotei um almirante. Derrotei um almirante. GG. Boa. Consegui o desafio de derrotar um almirante. Caraca. Derrotei. Meu Deus do céu. Foi difícil. Nossa, mano. Minha sorte é que, na minha opinião, eu peguei um dos mais fáceis. Até porque o Alkid e o Akaino, eles flodam o ataque. Esse não, velho. Agora, qual a coordenada tem que ir? É 967 por 310. Vamos lá, então. Já tô perto. Cara, eu tenho certeza que se fosse um Alkid ou um Akaino ia ser mais difícil, tá ligado? Porque eles flodam o ataque. Agora, o Sengoku e o Kizaru é só você manter a distância. Então, eu achei bem fácil derrotar esse Sengoku. Que nem aqui. Bom, aqui provavelmente é o do Akaino. E se vocês quiserem, um dia eu luto contra o Akaino. E contra o Alkid também, porque eu não tenho medo de marinheiro não, tá ligado? Marinheiro, pra mim, é tudo bunda mole. Rapaziada, a coordenada deu aqui. Eu acho que eu vou ter que entrar aqui, tá ligado? Já tem até uma entrada. Eu vou ter que subir, só que eu não tenho bloco. Então, eu vou ter que pegar mais bloco pra conseguir subir. Bom, ainda bem que eu tenho essas caixas de minérios. Então, vai ser muito fácil você pegar bloco. Bom, eu tive uma ideia genial. Que vai ser eu subir com slab, porque eu acabo multiplicando blocos. Ó. Viu? Agora eu tenho 36 blocos. Eu acho que essa ideia é perfeita. Eu acho que meus blocos não vai dar certo. Ah, é bom ativar minha forma. Vou ativar minha forma só pra ter um super pulo. É, agora eu tenho super pulo. Agora dá pra chegar lá. Ai. Tá. Eu acho que é mais pra cima. Só tenho que tomar cuidado pra eu não cair. É, rapaziada. Eu só tenho alguns blocos agora. Uh, tem um baú aqui. Calma. Abri. Oh, meu Deus. Tem cap. Caraca, mano. Tem muita coisa boa, velho. Se eu era isso que eu me esperava, o que eu posso deixar? Cara, eu também vou deixar esses velhos aqui, velho. Que eu já tenho muito velho. Caraca, eu vou descer lá pra baixo, velho. Nossa, tem muita coisa boa, rapaziada. Nossa, velho. Eu vou lá pra minha vila pra organizar meu baú. Eu acho que minha vila é pra lá. E vou... Nossa, eu vou abrir todos esses baús, cara. Que GG. Mano, veio uma cap, velho. Caraca. Que GG, velho. Eu não imaginava que ia ser tão bom assim, velho. Tá maluco. Vou lutar contra o Almirantes. Tá valendo a pena aqui, né? Aí, tô chegando aqui na minha vila. Caraca, vai ser só organizar os baús, velho. Que GG. Caraca, eu não imaginei que ia ser tão bom assim. Vou colocar nesse baú de frutas. Eu vou abrir primeiro os cartazes de procurada. Eu acho que vai ser mais interessante. São quatro ao total. Caraca, velho. Que GG, mano. Um eu não vi quem foi. Outro eu também não vi quem foi. Então eu tô vendo quem foi. É, eu não vi nenhum quem foi. Mas ao total eu tenho dois do Lau. Um do Brook. Três do Sand de Holy Cake. E dois do Sand de Normal. Então, cara, eu vou farmar tudo neles depois, tá ligado? Minha fruta de anel é boa. E agora eu tenho uns baús pra abrir. São quantos? Tenho cinco. Nossa. Três. Sete. E nove. Nossa, nove. Que GG, velho. Vou abrir primeiro esses nove. Ó, vem uma fruta horrível. Outra fruta horrível. Calma aí que eu acho que ia ser boa. Nossa, mais do morrível. Outro horrível. Cara, só tá vindo fruta ruim, cara. Meu azar de frutas não passou. É, meu azar de frutas não passou, galera. Vamos ver aqui. Os de ouro. Velho, só tá vindo fruta repetida. Só tá vindo fruta repetida. Azeada, olha isso. Só fruta repetida tá vindo, velho. Meu azar de frutas ainda não passou. Olha o tanto de fruta igual que eu tenho. É muita fruta repetida. Vamos ver aqui. Nossa. Até o de esmeralda não veio fruta boa, mano. Até o de esmeralda. No baú de esmeralda veio rara, incomum. Nossa, velho. Veio ridiculamente ruim. Vamos ver as de diamante. Nossa, mano. O de diamante tá vindo fruta ruim, cara. O de diamante, velho. Olha isso. O de diamante tá vindo fruta ruim, velho. Meu Deus do céu. Vou desistir de abrir isso, velho. Vou fazer uma lojinha de vendas de fruta ruim. Porque, boa. Olha isso daqui, velho. Só fruta péssima, velho. Não tem nada. Olha o batubato. Mano, eu tenho três batubato, velho. Vou separar só as frutas iguais pra vocês verem. Galera, olha isso. Batubato. Tenho quatro batubato. Duas bombes. Tenho duas mocos. Duas motes. Cara, é. Se bem que a motes não é ruim, né? Três em homem. Duas meron. Duas bari. Duas gaso. Três, duas. Cinco tog. Quatro em homem. Duas motes. Nossa, mano. Nossa. Que baú. Nojento. Tem mais uma motes aqui ainda. Cara, eu vou aproveitar esses bosses aqui e vou matar todos. Só pra melhorar meu farm, tá ligado? Vou matar todos esses bosses aqui. Naquele meu esqueminha. Pra ver se eu consigo abrir mais frutas. Rapaziada, tirando o Lau, todo o resto foi fácil de derrotar. Eu derrotei dois Lau. Um me deixou com 80 e poucos de vida. E o outro 64. Eu quase morri pro Lau. Mas o resto foi bem fácil. E o Sandy me droppou isso daqui. Então talvez eu use ele mais pra frente. E eu vou mostrar. Ah, tô com uma Buda aqui também, né? Deixa eu colocar a Buda aqui. Pronto. E eu vou pegar todo o meu dinheiro. E vou transformar ele em acumulado, tá ligado? Porque eu quero abrir mais baú. Galera, abri baú de fruta viciante, tá ligado? Eu já tenho muitas frutas e eu quero abrir mais. Até porque eu queria a Gomu Gomu, né, véi? Só que não tá vindo a Gomu. Tô com azar. A Gomu, ela é uma fruta rara. Então ela pode vir nesse baú ou nesse, tá ligado? Bom, só que as coisas não tão saindo do jeito que eu planejo. Então eu vou ver se eu abro os de ouro. Nossa, olha o tanto de XP acumulado que eu consegui, véi. Agora vamos ver os points up. Meu Deus, é muita coisa, véi. É muita coisa que esse farmer me deu, véi. Muita coisa, mano. Tá, vamos ver agora quantas chaves eu vou conseguir comprar de ouro. Tá, eu consegui comprar quatro chaves de ouro e uma só de ferro. Bom, vai ter que vir uma fruta boa nessas baús. Tá, torcer pela Gomu Gomu, véi. Vamos ver. Nossa, mano. Galera, não vai vir, mano. Meu Deus do céu, véi. É só fruta repetida. É só fruta repetida. Cara, eu desisto, véi. Eu desisto. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tacar fogo nessas frutas. Porque, mano, não é possível. Olha isso. É um baú ridículo. Acho que ninguém tem tanto azar quanto eu. Uma coisa que eu vou ver é esse Diablo Jump aqui. Vamos ver. Ah, é um modo, galera. Eu achei que fosse estilo de luta, mas é um modo. Bom, interessante eu ter esse modo. É. Vou ter que fazer alguma coisa pra depois ir atrás da Gomu Gomu, véi. Da Gomu Gomu ou de outra fruta. Porque eu acho que vocês também já estão enjoados de ver eu jogando de goro. Bom, rapaziada. A Onifruits atualizou. Então, hoje eu vou ver as coisas que chegou aqui na Onifruits em One Piece Y. Uma coisa que eu sei que chegou é escolher a profissão. E hoje eu vou em busca da minha profissão, porque eu acho que pode ajudar muito na minha jornada para me tornar o rei dos piratas. Mas eu vi que a profissão é 70 esmeralda e eu só tenho 43. Então eu vou ter que passar de nível pra pegar mais negócios de minério. Bom que eu tenho bastante points up acumulado. Também eu quero mostrar a nova animação das espadas, galera. Ó, se liga. Ó o girinho. Agora toma. Tá muito da hora, né, galera? Agora cada espada tem a sua animação. Então, tipo, isso daqui vai ser muito da hora pra minha jornada. Antes de tudo, né, é bom dormir. Porque, bom, ficar de noite é horrível. Fica cheio de mob, véi. Bom dia, tropa. A cor da pedrinho que hoje tem campeonato. Tá, eu realmente não sei o porquê eu fiz isso, velho. Tá, enfim. Vamos tentar passar de level pelo menos uma vez. Só pra conseguir pegar o negócio de minério. Boa! Aqui o negócio de minério. E vamos ver quantas esmeraldas vem. Vem cinco. Vamos ver quantas eu vou ter agora. Agora eu tenho o total de 48. Eu vou precisar de mais... Passar de mais níveis, velho. Então vamos aqui passar mais uma vez. Aí, galera, peguei dois desse daqui só pra ter certeza, tá ligado? Que eu vou passar e vou conseguir escolher minha profissão. Ó, tô com 57 esmeraldas. Agora eu preciso achar um de B e já tem um de B aqui na frente, cara. Que GG, mano. Vamos ver quanto é pra escolher uma profissão aqui. E 30. É só 30, cara. Nossa, que GG, velho. Rapaziada, de profissão importante, aqui pra minha jornada, tem arqueólogo que eu vou precisar da arqueólogo pra zerar. Porém, de primeira, eu acho que eu vou escolher espadachim. Só pra ter a habilidade de espadachim. Ou médico pra regenerar. Só que eu já tenho esse chapéu do Luffy, então eu vou conseguir regenerar bem. Cara, eu tenho mais esmeralda. Eu acho que pra mandar bem a real, a regeneração vai ser mais importante. Só que o meu chapéu de palha já regenera bem. Então, bom, vamos pegar, então, espadachim que eu pego pelo menos as skills, velho. Aí, eu tenho as skills de espadachim. Agora eu clico aqui com o botão direito e escolho a skill e deixo na segunda mão. Que nem, ó. Segunda mão aqui. E vamos ver. Eu acho que é... Eu não sei como eu faço pra ativar as skills, mano. Será que é o botão direito? Ah, é o botão direito! Ó, essa tem isso. Ó, Dragon Twister. Vamos ver se é Dragon Twister. Calma, eu tenho que esperar voltar, galera. Pô, o bom é que aqui já tem o Mihawk, né? Eu posso lutar contra ele pra viver um duelo de espadachim também. Aí, eu lutaria usando apenas poderes de frutas e haki, velho. Vamos ver a segunda habilidade. E toma. Ah, é aquele corte dos ouro. Que da hora. Esse daqui manda pra cima. Beleza. Eu tomei dano do meu próprio ataque. Essa daqui eu acho que eu ainda não testei. Vamos ver. Ah, testei sim. Essa é a que eu não testei. Nossa. Ah, é um corte, cara. Bom, eu acho que essa janela com uma espadachim pode ser bem da hora. Eu acho que eu já vou começar lutando contra o Mihawk. Talvez eu pegue aí ouro, né, mano? Então, bom, vamos lutar contra o Mihawk. Ah, e eu tenho esses baldes de frutas. Então, depois eu vou abrir eles. Mas, antes, eu vou ativar meu Diablo Jump. Meus haki estão todos prontos. E bora lutar contra o Mihawk. E toma, haki do rei. Vai. Toma. Nossa senhora. Essa daqui é luta de espadachim, rapaziada. Beleza. Ele tá no meu haki ainda, mano. Tá, ele veio com embate. Ele veio com embate. Ah, mano, vai ser bem fácil derrotar esse Mihawk, hein, mano? Cara, eu vou ficar testando habilidade com o Mihawk. Acho que mais da dano vai ser essa, velho. Nossa, eu tô combando aqui o Mihawk, velho. Dá sim. Meu regim comendo solto também. Toma. Toma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma, que da hora. Nossa, esse novo ataque. Não. Ah, galera, tá muito atipou a lutar contra o Mihawk, velho. Pra mandar bem real. Espero que ele drape em ouro. Vamos lá, outro ataque. Toma. Nossa, esse daqui dá dano. Mas, peraí. Agora o Mihawk tá lutando a sério, galera. Nossa, agora ele tá lutando a sério. Calma. Vai, vai, vai no haki do rei. Vai, vai, vai no haki do rei. Senão eu vou morrer, velho. É, deixa ele no haki do rei ali, senão eu vou morrer. Agora ele começou a lutar a sério. Vamos ver que ele tá quase morrendo e meu haki voltou, velho. Usa. Vamos. Ai. Agora ele tá lutando a sério. Tauzei o cortizão. Nossa, o triste é que ele tá lutando muito a sério agora, velho. Agora eu vou ter que levar essa luta a sério também. Só que você usa o poder da espada. Não, da espada não. Da fruta, né? Porque é luta de espadachim. Nossa, velho. Tá fortezinho, cara. Calma um pouco no haki aí. Beleza, agora é hora de acabar com ele. Agora é hora de acabar com ele. Vamos. Não, não foi a hora. Calma. Tá. Agora sim é a hora. Falou, Mihawk. Acabei com o Mihawk. Ele me deu 20 belas acumuladas. Oh, o chapéu do Mihawk e uma Ioro de 29 de dano. Por isso que eu queria derrotar ele. Ele dropou a Ioro, cara. Que GG, velho. Ele dropou a Ioro, mano. Eu acho que eu vou começar a usar a Ioro. Deixa eu ver a Ioro. Nossa, ó. Aqui fica verde nela. Eu vou ver primeiro o ataque da Ioro e depois eu uso as habilidades. Vamos lá. Bum. Nossa, ó. Da hora o ataque da Ioro. Vamos ver a primeira habilidade também. Vamos lá. Ó, esse. Os ataques é o mesmo, mas a força deve ser outra, tá ligado? Bom, eu não sei qual espada eu uso. A do Mihawk ou a do Zoro. Por enquanto eu vou usar a do Mihawk, que é mais forte. E olha a animação de eu correndo com ela. Rapaziada, lembra aqui o que eu falei que eu ia fazer com esse baú? Eu vou mostrar agora. Tá vendo todas essas frutas aqui? Vai tudo pro fogo, rapaziada. Ih, elas... As frutas apagou o fogo! Ah, apagou não. Eu vou tirar todas essas frutas inúteis e vou jogar no fogo. Aí, rapaziada. Só deixei as frutas que eu acho interessante. Tipo a Yuki, a Doku, a Light, a Rie, Bato, Goro, Ito e a Su. Então, eu só deixei umas frutas boas ali. Ou seja, meu baú não tá mais poluído. Agora vai ser a hora de eu abrir esses baús aqui que eu consegui. Vamos lá, então. Tenho 9 de ferro, 4 de ouros e 2 de esmeralda. Vai! Ó. É, tá começando a voltar a vir as frutas ruins e repetidas, galera. Caraca, velho. Eu tô vendo só a fruta ruim vindo, velho. Vamos ver. Bom. Tem uma gura, né? A gura é interessante, galera. Eu acho que a gura vai ser a única fruta interessante, assim, pra usar. E a gura é bem interessante pra mandar real. Ela é, tipo, lendária e veio num de ferro. Agora vamos abrir o de ouro. Vai. Ô, veio outra aí e tem outra gura. Mano, eu tenho azar em pegar uma fruta repetida, velho. Eu nunca pego a gura. Quando eu pego, vem duas seguidas. É, é isso. Agora 2 de esmeralda. Salve a pátria. Esmeralda, Light e Iomi. Meu Deus. Veio uma Iomi. Veio uma Iomi no baú de esmeralda. O pior foi que eu gastei todos os meus Belly pra abrir essas coisas. E eu não vou ter mais nada de Belly acumulado. Agora eu fiquei pobre. Pô, tem um Oden ali, né? Eu posso tentar lutar contra o Oden depois, velho. Eu quero ler mais forte do que o Mihawk. Como a Onifluid atualizou, uma coisa que eu posso ir atrás também são os Ponegrif. Por quê? Porque pra eu zerar e se tornar o Rei dos Piratas, eu tenho que achar os Ponegrif. Por isso que eu falei que eu tenho que ser arqueólogo. Aí vocês vão falar, mas o porquê Ponegrif, Crazy? Mas eu já explico pra todos vocês. Ó, galera. Achei um Ponegrif aqui, ó. Tem um Ponegrif. Eu vou explicar. Eu acho que esse aqui, o vermelho, é o lendário. O mais difícil. Então, quando eu abrir esse Ponegrif, eu tenho que abrir ele, tipo, sendo arqueólogo. Vem o Roger, tá ligado? O Rei dos Piratas. Porém, só arqueólogo consegue abrir. Então, tipo, pra eu zerar a Adam, eu vou ter que me tornar um arqueólogo. Então, bom, acabei de acabar com o Ponegrif que poderia spawnar o Roger, véi. O bom é que agora, por conta dessa atualização, tem várias outras estruturas que eu posso estar explorando, tá ligado? Tipo, não tinha essa segunda casa antes. Só tinha uma que eu até entrei em uma casa. Na real, eu não sei qual casa eu entrei. Eu acho que foi nessa que eu entrei e não tinha outra. Então, tipo, mais pra frente eu posso explorar todas as estruturas. Ou, na real, eu não entrei em nenhuma dessas duas casas. Sei lá, mano. Tá tudo uma loucura, porque, tipo, tá surgindo bem mais coisas, tá ligado? Cara, eu acho que agora eu vou lutar contra o Oden mesmo. Tá, o Oden tava por aqui. Então, eu tenho que procurar ele antes de lutar. Ah, ele tá ali. Talvez eu pegue o laço de Oden, que dá a regen 4. Antes, eu vou tentar atirar ele aqui perto da vila. Então, pronto. O Oden é mais forte. Eu acho que pra lutar contra o Oden, rapaziada, eu vou usar minha transformação, tá ligado? Eu não vou lutar contra o Oden normal, não, rapaziada. Se eu lutar contra o Oden normal, eu vou de boa noite. Então, é bom me transformar. E eu descobri que a minha fruta tem essa espadinha, cara. Não é uma espada, mas, bom, é esse daqui. É bem da hora. Pronto. Usei a minha forma. Agora é hora de arrebentar o Oden. Vamos. É hora de arrebentar esse cara, velho. Oh, tem dois Oden aqui! Nossa, o Oden bate forte. Mas também tá tomando também, né? O Oden também tá tomando, velho. O ruim é que a minha fruta tem essa mania de jogar pra longe, né, velho? Nossa, vou morrer pro DEM aqui. Vou morrer pro DEM aqui. Vou morrer pro DEM. Vou morrer pro DEM. Vou morrer pro DEM. Bate muito forte, velho. Nossa, olha isso. Eu corri no grandão, velho. O Oden bate muito forte, rapaziada. O problema dele tá lá na vila é que eu não quero matar os aldeões, tá ligado? Senão eu ia usar ataque de fruta também, mas eu não quero matar os aldeões. Nossa. Nossa, olha que otário, mano. Tá matando os cavalos, velho. Cara, eu vou vingar os cavalos. Toma! Galera, a luta tá bem papal entre ele e o Oden, cara. O problema é que minha transformação vai acabar e eu vou ter que lutar contra ele no Diablo Jump. Vai tá bem papal a luta contra o Oden. Nossa, o Regi do Chapéu de Palha tá salvando. Agora eu perdi meu modo, vai ser... Se ele me acertar aqui, vai ser de lascar, galera. Nossa, consegui ativar. Mas eu tô com fome. Vai ser o esquema agora, rapaziada. É, Oden. Toma! Nossa, eu tô tomando dano até com o Haki, mano. Nossa, eu tô tomando dano até com o Haki, galera. O Oden bate muito forte, velho. Tá, esperar o Haki do Rei voltar e arrebentar esse otário. Voltou. Toma. Agora é arrebentar ele. Agora ele caiu na água, mano. Pô, Oden aí não dá, né, mano? Sai daí, velho. Se ficar na água, eu não vou conseguir, mano. Galera, até posso pular na água, mas só com essa minha forma. Mas eu acho que se eu pular lá, eu vou de boa noite, mano. Cara, aqui eu acho que eu puxei. Aqui eu vou morrer, tá ligado? De otário. Eu vou morrer de otário. Vou morrer de otário. O quê? O quê? Eu fiquei com um de vida. Eu fui salvo pelo chapéu de palha. Eu fui salvo pelo chapéu de palha. Meu Deus. Fiquei muito bem ali, mano. Mas, mano, o chapéu de palha me salvou, cara. A fruta do Enel também é muito boa, galera. Você tá maluco, mano. A fruta do Enel, ela é maravilhosa de boa. Mano, eu quase fui de boa noite, velho. Ô, que isso, velho. Que fruta boa que eu tenho, mano. Nossa, mano, eu amo esse chapéu de palha, velho. Eu amo esse chapéu de palha. E ao total, fiz ainda mais 5. O WhatsApp acumulado e mais 7 XP acumulado. Ah, vou guardar tudo isso, né? Mas, cara, foi quase. Foi quase. Cara, tem um vendedor diferente aqui, ó. Esse aqui vem de espadas. Olha isso, mano. Caraca, que da hora. Ó. Esse aqui é só de espadas, velho. Pô, umas arminhas bem legais também. Cara, pode ser até que da hora. Se eu tiver uma arma, né? Só que não é esse vendedor que eu quero. Tem muito vendedor. Agora que tem bastante vendedor, eu ficava nascendo um monte. Eu vou em busca de um vendedor diferente. Pior que eu achei. O maldito tá logo ali na frente. Isso. Eu quero pintar meu haki, galera. Quanto é? Nossa, é um pack pra pintar o haki. Ah, não. Não é tanto, não. Ó, vou pegar esse rainbow aqui, mano. Devo ter lá no meu baú. Fica aqui, cara. Não some. Vamos ver o quanto eu tenho, vai. Nossa, só 41? Sério? Ah, eu jurava que eu tinha mais. Eu não vou conseguir comprar o RGB, não. Mas eu vou pintar meu haki. Até se eu derrotar o kaku que tá aqui do lado, eu acho que eu não vou conseguir, não, velho. Olha, eu dropa 1. Vamos ver o Jinbei. Quanto o Jinbei dropa? Jinbei dropa 1 também? Caraca, eu teria que derrotar muitos, velho. Mas bem que tem muitos kaku e Jinbei por aqui, né? Vou tentar derrotar todos. É, rapaziada, eu derrotei todos da região. Só que eu consegui 49. Se eu derrotar aqui, ele vai ser 50, mas... Não vai dar, não. Vou pintar meu haki mesmo. Vamos lá, então. Vamos ver as cores. Pô, esse daqui é da hora, hein? Vamos pegar essa cor aqui. Aí, galera, pintei meu haki. Agora vamos usar o haki só pra ver. Vamos ver. Toma, ó. Meu hakezinho pintadinho de rosa. Toma, ficou da hora. Ficou bala, mil grau. Deixa eu ver se tem um vermelho. Mas não deve ter, não. Não tem, mas, bô. O daqui ficou da hora, mano. Eu vou chegar perto de vermelho, tá ligado? Olha o Kuma! 10 mil de vida. Eu não vou estar contra você, não, mano. Foi mal. Uma coisa que eu tenho que comprar, que eu demorei muito e não comprei, é esses treinos de haki, velho. Esse aqui é bom também, ó. Aumenta o limite da fúria. Só que eu vou comprar primeiro treino de haki. Esse treino aqui também. Vou usar todos os meus belly acumulados. E se sobrar, eu aumento minha fúria. Ó, o total deu 28. 39. Dá pra comprar um. Aí, vamos aumentar minha fúria. Boa. Nossa, eu fico meio bêbado. Oh, eu achei o procurado do Marco. Isso daqui é bem importante, velho. Pra fazer o Nika, mano. Vou fazer uma área de treino aqui na vila. Por isso que eu fiz aqui uma picareta e uma... Não, picareta não, né? Por isso que eu fiz uma pá e um machado. Aí, rapaziada. Deu um trabalhinho, mas foi. Isso daqui vai ser minha área de treino. Antes de tudo, tem que ver qual é o meio, né? Já sei. Aqui é o meio, rapaziada. Agora vai ser só fazer umas escadas. Aí, ó. Perfeito minha área de treino, galera. Agora vem aqui. Tem um buraco e eu treino. Bora só colocar isso daqui. O treino de haki. E o treino de rio. E como funciona isso daí? Eu coloco aqui o meu haki e fico batendo. Aí eu vou ganhando e meu haki vai ficando cada vez mais forte. Só que é bom usar uma espada fraca. Que aí eu não arranco tanta vida do meu treino. E o treino de rio é a mesma coisa. Eu fico batendo e vou aumentando o meu tempo de uso de haki. E eu sempre tenho que ficar com o haki equipado. Senão não funciona. Só que quando for treinar, eu vou usar essa espadinha aqui. Que ela só dá 10 de dano. Aí eu não vou bater tanto assim e tirar tanta vida. E tirar o meu modo, né? Porque o meu modo dá força 4. Então tipo, eu acabo tirando muita vida desses treinos. Então eu só vim aqui, equipa o meu haki e fico treinando pra ficar cada vez mais forte. É rapaziada. Logo, logo eu me torno o rei dos piratas. Olha a minha pose de espadachim. Bom, é mais um dia aqui de One Piece Y e eu quero cometer atrocidades. Como assim? Hoje é o dia que eu quero lutar contra o homem mais forte do mim. Mas pra isso eu tenho que me preparar. Aqui eu tenho 6 fragmentos haki. Eu preciso de mais 2 pra tá fazendo o haki da observação avançada. Ou seja, eu tenho que derrotar mais um Luffy ou alguém que use haki. Então a minha jornada vai ser em busca primeiramente de um cartaz de procurado de alguém que tenha haki. De preferência, Luffy. Bom, aqui tem o Lau. Eu não sei se o Lau dropa haki, então eu vou deixar pra cá. Aqui tem o Sanji, só que esse Sanji não dropa haki. E outro marco que é bem importante. Tem o Reining. Eu posso derrotar esse Reining, né? Pô, eu acho que vai ser bem easy derrotar ele. Ativa meu poder e vamos pra cima do Reining. Toma o Reining. Cara, eu acho que vai ser bem tranquilo derrotar esse Reining. Então vai dar bem real. Primeiramente eu preciso enxergar ele, né? Ele quase não me dá dano. Cara, eu vou tirar essa minha forma que não vai ajudar muito. Pô, acho que pra lutar contra o Reining vai ser melhor o Easy Diablo Jump. Eu não mando ele pra longe. Então toma o Reining. Aê! Aí, rapaziada. Eu acho que assim vai ser bem mais fácil lutar contra ele mesmo. Nossa, eu peguei ele aqui no combo que ele não me acerta. Ih, rapaz. Ele me acertou uma vez só porque eu falei. Tá, eu acho que ele não vai me acertar mais nenhuma vez, não. O Reining tá quase indo de boa noite. Vai! Ah, toma. Falou o Reining. Ih, me deu três fragmentos, galera. É mais do que o suficiente, cara. Eu precisava de dois fragmentos. Agora eu tenho três. Agora eu pego isso e vou fazer o haki da observação avançado, rapaziada. Olha aqui, ó. Avançado. Toma. E se liga, eu vou ficar com muita vida. Toma, galera. Então, eu tenho que regenerar a minha vida. Rapaziada, por algum motivo a minha vida não veio, mas eu tô com avançado. Bom, fazer o quê? Eu tô meio bugado, né? Ah, falando nisso, eu vou me dar só um upgrade. Porque eu dando esse upgrade, galera, eu vou pegar algo bem interessante esse pá, hein? Deixa eu ver aqui. Tem que pegar dinheiro, que eu acho que vai ser útil. Porque eu sou skypeia, né? Então, eu posso pegar algo pra minha raça quando eu chegar no level 40, velho. Ai, aqui. Deve ter dropado. Vamos ver se eu peguei. Aqui, peguei, rapaziada. Vamos ver. Vou pegar mais essas coisas aqui. Eu precisava muito de... Oh, capa de Yoko, velho. Agora são Yoko, velho. Vou guardar essas coisas aqui. Eu ia comprar mais baús de puta, mas eu vou deixar. Porque agora eu virei um Yoko. Se liga, tropa. Eu já derrotei o Barba Negra, né? Não posso ser considerado um. Se liga agora. Essa é a skill. Ó. Toma. E agora eu vou, galera. Isso. Tá, eu tô com capa de Yoko, mas ainda não sou Yoko. Pra eu virar um Yoko, eu acho que eu tenho que derrotar um Yoko oficial. Ou seja... Hoje eu vou lutar contra o homem mais forte do mundo. O Barba Branca. É, rapaziada. Vai ser uma luta complicada. Agora que tá de dia, eu posso lutar contra ele, né? Ah, e vamos lutar contra o Barba Branca. O homem mais forte do mundo. Se eu ganhar, eu vou virar literalmente um Yoko. Então, bom. Solta ele. Meu Deus. Olha o tamanho desse cara. Ativa os poderes. E bora pro fight. Calma. Cai. Vamos pro fight. Beleza. Toma. Rapaziada, tem que tomar cuidado com esse tsunami aqui, velho. Tá, ainda tô no meu haki. Calma. Toma cuidado porque eu tô no meu haki. Mas ele tem 25 mil de vida. E ele dá muito dano. Ui. Calma. Nossa, ele dá muito dano. Nossa, olha que miserável. Dá muito dano. Rapaziada, eu vou ter que depender muito do regen do meu chapéu de palha, hein? Caraca, velho. Já peguei aqui a habilidade espadachim, mano. Vamos pra lar. Tá, tem que tomar cuidado, rapaziada. Se eu estiver quase morrendo, velho, já vou pra longe. Mas ele vai ser muito forte. Se eu morrer aqui, velho. Toma. Tá, peguei ele no meu poder. Ui. Ai. Caraca, ele é doido. Esse homem é maluco. Eu vou ter que ativar minha super forma. Pra lutar contra ele, eu vou ter que ativar minha super forma. Eu achei que ele ia dar, mas eu vou ter que ativar minha super forma. Bom, eu vou ter que ir transformado. Ai, vamos. Cadê? Ah, o triste é que eu vou ficar mandando esse cara pra longe, velho. Tá, passa pelo tsunami. Aproveitar que eu tô assim, não tô tomando dano. Cadê ele? Sobe, miserável. Nossa, eu tô acabando com o Barba Branca, velho. Mas ele também pode estar acabando comigo. Ai, 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 ai. Venha, miserável. Toma. Nossa, agora eu tô soltando tantos ataques nele, velho. Bom, eu tô na sequência de ataques. Mas esse tsunami dele que arrebenta, né, velho. Tá? Ai, 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 ai. Nossa, 90 de vida. Cara, ele tá quase acabando comigo várias vezes, mano. Ó lá, ele vai tomar dois. Ele vai tomar dois. Ele vai tomar dois. Tomou. Eu tomo o terceiro. Ai, aperante, meu hackei do réu. Mano, eu só tô batendo. Eu não tô nem vendo aonde. Meu Deus. Ai, ele caiu no buraco. Ué, que perfeito. Ele caiu no buraco. Tá, aqui pode ser ou perfeito ou ridículo. Eu acho que aqui vai ser ridículo. Nossa. Não, galera. Eu acho que aqui eu vou de boa noite se eu continuar buscando aqui, hein. Ih, rapaz. Ela vem do tsunami. É, galera. Tô sem minha forma. Agora vai ser um tanto quanto difícil. Deu derrotar esse ser. Toma. Ó lá, ele vai tomar uma granão. Tomou. Toma. Ele é muito forte, galera. Caiu um pouco aí. Eita. Meu Deus do céu. Tsunami de novo. Corre no tsunami. Ai, ai. O tsunami vai me fechar. Fugi. Ufa. Ah, mas eu tô ficando com os efeitos, velho. Bom, eu tô ficando com os efeitos, então. Venha. Seu velho imundo. Eu vou acabar com você. Nossa, eu tô acabando com esse velho. Tô acabando. Ai. Velho. Tá. Aqui já deu. Aqui já deu. Foge, escapee. Foge, escapee. Ai. Tô com o modo fúria. Ah, agora eu fiquei grandão. Então, caia perante o meu haki do rei. Galera, eu quase caí perante o poder desse homem. Meu Deus do céu, velho. Beleza. Falou. Falou. Barba branca. Falou. Barba branca. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Eu derrotei o homem mais forte do mundo. Rapaziada, agora sim eu tô levando a sério o título de Hong Kong. Caraca, moleque. Que loucura, velho. O que ele me deu? Ele me deu 32 beles. Ele deve ter dado mais beles acumulados, só que eu perdi durante essa confusão toda. Cara, foi insano lutar contra ele, hein? Uma das lutas mais difíceis da minha vida, mano. Eu acho que contra o Barba Negra foi mais difícil pra mandar real, mas Barba Branca foi treta. Eu já derrotei 2 em 1 kills. Só o total falta Big Mom, Shanks e Kaido. E também falta o Roger pra me tornar o rei dos pedaços. Eu peguei a Bicento. Vamos ver se ela tem ataque. Eu peguei a Bicento, velho. Caraca, que arma da hora. Eu tô tomando dano do quê? Eu não sei, né, mas que arma da hora, velho. Eu vou juntar todo o meu dinheiro e vou abrir mais um baú de fruta. Ao total, eu tenho quase dois packs. Eu acho que eu vou abrir um de ouro. Tem mais aqui. E eu preciso achar um vendedor. Uh, sabe o que eu posso fazer também? Trocar de família, porque eu não tô com uma família boa. Já pensou pegar família de Home Hawk? Vai ser bem interessante. O problema é que eu só tenho 27 esmeraldas que eu tô vendo. Eu tô sem esmeralda. Eu vou ter que abrir coisas pra pegar esmeralda. Eu só tenho esse, então eu não vou pegar muito minério. Se bem que eu acho que um só já é o suficiente pra trocar de família. Vamos ver aqui. Uh, é 60, cara. Poxa, velho. Eu achei que eu tinha mais esmeralda. Pô, o que eu percebi foi que eu perdi meu Diablo Jump. Então eu vou ver se eu consigo ver outro Sand por aqui. Vou pegar outro Diablo Jump. É um modo mó útil, velho. Mas pelo visto eu não tenho, não. Ali tinha um Sand, né? Ah, ali tem um Sand. Espero que aquele Sand me dê o Diablo Jump. Pronto, peguei o Sand. Vamos ver. Mas eu acho que esse vendedor não vende chave, não. É, ele não vende chave. Droga. Tem que achar o vendedor raiz. Mas antes eu vou lutar contra o Sand pra ver se eu pego o Diablo Jump. E vamos, Sand. Você não tem quase nada de vida, vai. Me dá logo. Isso, ativa seu Diablo Jump. E me dá logo, vai. É, não dropou, galera. Droga. Pô, finalmente eu achei o vendedor, cara. Vai. Chave. E quatro. Ai, para de fugir de mim. Aí sobrou vinte e dois. Vinte e dois não dá, né? Não, vinte e oito. Droga. Vai ter que vir uma foto muito boa, velho. Vamos lá. Vem, a Gomu Gomu no Mi. É. Mano, vou jogar isso aqui fora, velho. Tá, joguei aquilo dali fora. Eu só tenho que ir em busca agora no meu Diablo Jump. Porque eu não tenho mais modo, velho. Pelo menos eu lutei contra o homem mais forte do mundo. Preciso achar o cartaz do Kaido. E minha próxima batalha vai ser contra ele e a Big Mom. Homem, caraca, mano. É. Minha jornada tá cada vez mais difícil de se concluir. Hoje é o dia que eu vou testar os combos da One Fruit. Sim, mano. Faz muito tempo que eu não tô jogando aqui One Piece Y. E hoje é o dia que eu vou testar alguns combos. Primeiramente, eu quero abrir aqui alguns baús que eu farmei. Porque eu andei farmando um pouquinho. Então, bom. Eu tô ao total com três baús aqui. É. De ouro. Dois de diamante. E eu acho que três de esmeralda. E vamos ver se vai vir alguma fruta boa, né? Que nem nossa. É, galera. Aqui eu realmente não tenho sorte com as frutas, velho. Bom, por enquanto é o que parece, né? Não tô tendo... É. Não tô tendo sorte, galera. Não tô tendo sorte. Porém, tem algo que eu quero mostrar pra vocês. Eu fui abrir uma fruta aqui só pelo roleplay e acabei pegando a inhame. E essa vai ser a fruta que eu vou usar pra fazer o nosso combo. Então, hoje é o dia que eu vou me despedir da fruta do Enel. Sim, galera. Vou me despedir aqui da fruta do Enel. Da Goro. Foi uma fruta muito útil. Muito útil mesmo. Gostei muito de usar ela. Ela é muito forte. Mas já cansei. Não dá mais. Não dá mais. Eu fiz até esse baú aqui pra colocar todos os meus itens antes de ir de boa noite. Porque eu realmente vou me despedir dessa fruta. Vai ser só bater naquele Jinbei ali e já era. Ai, galera. Jinbei não tem haki. Aí, achei um cartaz de procurada do Zoro. Vou usar ele pra me derrotar. É sério que o Jinbei ainda tá tentando me bater, cara? Deixa o Zoro aqui e dá um hit nele. O Zoro me dá dano, eu acho. É, dá um pouquinho, mas dá dano. Agora ele pegou as três espadas. Ele vai me dar bem mais dano. Aê, valeu, Zoro. Nossa, olha o que ele tá fazendo com as minhas coisas, mano. Maldito. Beleza, peguei minhas roupas. E agora eu vou pegar o meu XP acumulado que tem aqui. Tá, espero que dê 30 XP acumulado aqui, pelo menos. Aí, fiquei com 30. O ruim é que meu haki não vai funcionar, mas não tem problema, não. Tá, vou pegar minhas coisas. Tá, eu acho que agora eu já posso começar a montar meu combo. Mas antes eu vou a mimir. Beleza, galera. Agora é o momento que eu vou ensinar pra vocês é como combar aqui na Unifruits. Vou precisar de muito dinheiro. Vou precisar de um vendedor e comprar uma coisa chamada isso daqui, ó. Isso. Comprei dois, só pra ver se eu tenho a sorte. Peguei. Tá, não peguei nada, então não tive sorte. Esse aqui eu peguei o olho do Mihawk. Tá, o modo do Mihawk dá força 3 e esse meu modo dá força 4. Dá pra ficar com esse modo aqui pra mandar real. Mas eu comprei só mais dois, só pra ver a sorte que eu vou ter. É, não veio nada. E aqui veio... Ah, o modo do Kobe. Tá, vou ficar com esse daqui. Com o Diablo Jump. E com o dinheiro que sobrou, eu vou comprar alguns cartazes, galera. Aí, comprei três cartazes. Veio o Zoro. Veio o Lau. E veio o Tuzoro. Pra fazer mais esse meu combo, vou precisar usar essas esmeraldas. Olha, já tem um Jinbei ali. É com ele que eu preciso falar. Falando com o Jinbei, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar... Oh, pode ser legal, hein. Pode ser legal, hein. Mas enfim. Eu vou trocar aqui a minha profissão. Vou escolher a profissão de médico, galera. Pronto. Agora tá praticamente meu combo feito. A única coisa que falta é eu comer a minha fruta. Vem aí, Ami. Aê. Meu combo tá praticamente feito, galera. Preciso de uma espada forte. Eu já tenho aí, ouro. Preciso daqui da observação. Aqui do armamento, rio. Algumas coisas de cura. Isso daqui pra casa eu precise fugir. E esses dois poderes. Bom, agora eu vou mostrar o resultado disso. Já vou usar aqui o meu haki. Eu vou colocar o Zoro de Wano. Pronto. Coloquei o Zoro de Wano. Veio aqui. Uso esse poder pra ele vir pra cima de mim. Agora eu uso o meu haki do rei. Ele vai cair. Caiu, né? Puxo o Zoro. E quando eu puxar o Zoro, eu arrebento ele aqui no combo. Sim, galera. É praticamente isso pra combate, tá ligado? Só que não tá dando tão certo, porque o meu modo ainda tá fraco. Mas é muito fácil você jogar de Inami e fazer esses combos. Seria legal também se eu fizesse com a Ito. Mas eu acho que a Inami já é bem legal pra combate, tá ligado? É uma espada bem massa. Que nem o Ludo já pegou aqui. E ele não vai arrumar nada. Porque eu me afastar dele. Faço explodir essa bomba. Quando explode, eu ativo esse meu haki aqui. Puxo o Zoro. Quando o Zoro tá sendo puxado, ele apanha enquanto toma dano da minha fruta e dano meu. Praticamente isso, galera. Desse jeito aqui eu consigo matar quase todos os mobs que eu encontrar, tá ligado? Eu não vou ter dificuldade alguma. O único problema é que o meu modo não é tão forte. Então isso daqui pode ser um pouco triste, tá ligado? Toma. É, Zoro. Foi mal, mano. Mas você não vai arrumar nada comigo, cara. Você pode ter 13 mil de vida. 40 mil de vida. Mas desse jeitinho aí, Zoro. Com essa minha técnica aqui. Com esse meu combo, tu não vai arrumar nada, Zoro. E assim o Zoro vai ser derrotado facilmente. Com a Yami e ouro. Bom, posso farmar muito com essa estratégia. Bom, vamos lá, né? Já era. Nossa, o Brook aqui já não vai arrumar nada, galera. Pô, essa tática é muito boa. Se meu modo desse mais do que força 4, esse bicho aqui já era, tá ligado? Se liga. Toma. Mano, esse combo é muito bom, galera. Já era. Falou, Brook. Nossa, que combo bom, cara. Vamos com o Lau. O Lau já tem mais vida. Então aqui tem que ficar mais ligeiro. Toma, Lau. Venha. Tem que tomar cuidado porque o Lau tem mais vida, galera. E ele teleporta. Cadê o Lau? Ele já teleportou. Pronto. Olha lá, ele teleporta e ele escapa, mano. O Lau, ele é miserável pra lutar contra, galera. Olha, é muito apelão esse combo, velho. Mano, é muito apelão esse combo, mano. O ruim é que o Lau consegue ir até teleporte, velho. O Lau é um dos bichos mais chatos pra derrotar dessa ala. A Romana bem é real, velho. Olha que eu só precisei usar o Hacker da Observação uma vez e foi agora. Pronto, galera. Finalmente derrotei o bicho mais chato do mundo, velho. Nossa, o Lau é insuportável pra derrotar, velho. Galera, esse combo ainda dá pra melhorar muito ainda, velho. Pronto, levei o Zolo. Mano, é bem apelão, mas dá pra melhorar muito ainda. Talvez com 25D. Mas antes eu vou fazer algo. É, eu comprei mais dois. Vamos ver. Ah, de novo do Kobe. Ah, veio do Raiden. E esse daqui? Outro do Raiden, meu Deus. Vamos ver o do Raiden. Raiden da Força 4. É, também não é tão bom, não. Nossa, veio um Shanks e um Luffy. Ô, Luffy é importante, hein. Rapaziada, eu vou arriscar algo. Vou ter que deixar esse Zolo me derrotar. Mano, se não der certo, eu só perdi a Yami. Mas eu tenho outra estratégia. Vou ter que usar todos esses XP's aqui. Se não der certo, tá bom, mano. Não tem problema, mas eu acho que não vai. Tá bom, 100 de vida tá ótimo. Agora eu como essa fruta aqui. A Ito Ito. Só que eu só vou usar esses dois ataques aqui, galera. Ativa aqui meu hack de armamento. Spawn no Zoro. Aqui do Rei. Aqui, aqui. Gera. E arrebenta ele, galera. Arrebenta ele. Vamos ver se essa estratégia é boa. Hum, se pá não é tão boa, não, galera. Se pá não é tão boa, não, hein. Eu acho que se eu tirar o meu clone, fica bom, talvez. Tá, o meu clone saiu. Vamos lá. O Zoro tá preso. Já era. Olha aqui, galera. Não, essa estratégia é boa. Essa estratégia é boa. Nossa, essa estratégia é muito boa. Ele fica ali em um curto período de tempo. Mas nesse curto período de tempo, galera, já dá pra arrebentar. E ó, já voltou. E ó, se liga. Nossa, essa estratégia é boa. Galera, essa estratégia é muito boa, mano. Nossa, se eu tivesse o modo do Roger. Se eu tivesse o modo do Roger, galera. Nossa, mano. Que estratégia boa, galera. Agora sim eu montei um combo legal, mano. Nossa, eu vou fazer o haki do rebuído. Uh, pra isso eu vou precisar derrotar a Luffy. Antes eu vou ver se eu consigo colocar a fiação nessa minha espada. Vamos ver. É, não pegou a fiação. É que infelizmente o Diablo Jump é meio fraquinho, galera. Eu preciso de outro modo, mas eu gostei dessa estratégia. Vamos spawnar esse outro Zoro. Coloca ele aqui. Ele tem mil de vida, então aqui ele vai tomar rápido, ó. Nossa, olha isso. Com o bicho de mil de vida, galera. Olha isso. Em segundos. Tomou rápido. Tomou rápido, velho. Caraca, ainda dropou. Ah, fiação 3. Mas não vai adiantar de muita coisa, não. Pera, se aquela pegou a fiação... Será que a minha outra não pega? Ah, o Zoro aqui me derrotou daquela vez. Então, né, seu engraçadinho? Agora tu toma. Agora você toma, Zoro. Agora você toma, seu engraçadinho. Nossa, galera. Esse daqui é bem apelãozinho, mano. Se eu tivesse um modo útil, velho. Se eu tivesse um modo útil, isso daqui ia ser muito apelão, velho. Se eu tivesse o olho do Roger, ou a espada do Roger, ou até mesmo o haki do rebuído. Se eu fazer o haki do rebuído, galera, já era, mano. Não tem quem me segura, velho. Não tem quem me segura, se liga. Nossa, é, roubado, roubado. Nossa, é roubado, é roubado. Muito roubado. O ruim é que agora eu não tô de logia, né? Então, qualquer outro bicho me acerta. Depois eu vou comprar muito o negócio dos random olho, ó. Pra ver se eu consigo pegar o olho do Roger. O olho do Roger ia ser bem útil, tá ligado? Então, vou derrotar esse Luffy só pra pegar os haki. Porque eu vou precisar fazer mais fragmento haki. Vou derrotar o reigning. Cara, eu vou farmar muito aqui, tá ligado? Eu vou farmar muito. Vamos, Luffy. Ah, o Luffy não vai aguentar também, não, mano. Ah, gente, ele tem 5 mil de vida, tá ligado? Ah, o Luffy não vai aguentar. Olha a vida dele indo como água, galera. Sim, mano. A vida vai literalmente como água, mano. Olha isso. Aí, quando o haki... Ó, vai acabar o haki do rei, ó. Ele vai sair do haki do rei. Olha o que acontece. Tá preso. Ele saiu do haki do rei e fica preso. Tipo, isso é muito roubado, galera. Tipo, chega a ser... Mano, chega a ser até imoral. Olha isso. Chega a ser até imoral. Olha, ativou aqui a gear second e, tipo... Mano, que imoral, galera. Que imoral, velho. Nossa senhora, mano. Eu descobri um combo muito forte aqui, velho. Mano, mas é muito imoral uma parada dessa. Haki do rei, prende e já começa a arrebentar. Se bem que eu tenho ele até ataque de área, mas olha isso. Mano, chega a ser muito imoral. Aí, quando ele sair do haki do rei, eu só prendo ele de novo lá. Caraca, mano. Que bagulho roubado. Sai do haki do rei? Tá, fica preso aí, Odem. Mano, olha isso. Tá, é muito imoral, galera. Mano, é muito imoral essa parada, velho. Caraca, é muito imoral, mano. Olha isso. Pra derrotar mob ficou muito fácil agora, velho. Tá, fica preso aí, Odem. Olha, ele fica preso. Vou até deixar ele sair um pouco. Aí, ó. Calma. Aí, ele saiu. Vou até subir aqui. Arrumar meu inventário, tá ligado? Tipo, sem preocupação nenhuma. Mesmo ele tentando me acertar lá de cima. Sem preocupação nenhuma. Me curo. Mano, olha que imoral, galera. Olha que imoral. O Odem. Ó que imoral. Falou, Odem. Me dê o seu laço, por favor. Ah, é sério que Odem não deu laço, velho. Ai, vou ficar atrás de mais Odem. Aí, rapaziada. Eu tô aqui no One Piece Y. E agora eu vou fazer algumas coisinhas pra ficar mais forte. Eu sinto que eu posso ficar um pouco mais forte. Como eu troquei de fruta recentemente, eu só tô com o haki da observação normal. Então, hoje eu vou fazer aqui o haki da observação avançado. Porque eu já quero começar a derrotar mais Yonkouz. Eu já derrotei o Barba Negra. Já derrotei o Barba Branca. Mas falta a Big Mom, o Kaido e o Shanks. Então, bom. Estou quase derrotando todos. Calma, eu acho que eu fiz bosta. Deixa eu ver. É, galera. Eu fiz bosta. Tá, mas não tem problema não. Se pá, eu tenho um pouquinho mais de fragmento haki. Se eu não tiver... Putz, galera. É sério. Eu não tenho fragmento haki, véi. Nossa, agora... Putz, eu vou ter que derrotar um Shanks, cara. Um Shanks não. Na real, se eu achar um Luffy, eu consigo derrotar um Luffy aqui rapidinho, tá ligado? Com aquele meu combo que eu fiz, eu derroto o Luffy. E já era. Porque se eu derrotar um Shanks, vai ser uma luta contra o Yonkouz. Talvez eu não consiga. E pior que só tem Shanks aqui, cara. Tá. Eu vou atrás de um cartaz de Luffy aqui rapidão. E se eu achar... Nossa, mas se bem que tem muito cartaz por aqui, véi. Se eu achar um cartaz... Meu Deus, tem muito cartaz mesmo. Eu vou em busca do cartaz de Luffy e eu acho que um Luffy só já é o suficiente, véi. Dois mil anos depois. Aí, galera. Acabei de achar aqui um cartaz de Luffy. GG. Bom, vai ser derrotar esse Luffy. Quem será aqui? Nossa, Big Mom. Tá. Mano, o combo que eu tô, eu vou derrotar esse Luffy em segundos. Tipo, sério. Ninguém me pega aqui, véi. Ninguém. Pode vir qualquer pessoa que não vai me derrotar nessa Unifruits. Ativa o meu haki. Prende o Luffy. E falou, Luffy. É, mano. Você não vai pegar, mano. Você pode ativar o seu haki aí. Pode ativar a segunda marcha. Pode fazer o que for, tá ligado, Luffy? Que você não me derrota, Luffy. É. Nossa. Segundos do jogo eu tô levando o Luffy. Bom, Luffy. Foi mal, mano. Mas você não é do meu nível. É, Luffy. Putz, você não durou 30 segundos na luta. Pronto, galera. Peguei aqui os fragmentos. Agora já era, mano. Bom, vou lá craftar agora. E, mano, a vida tá bem tranquila por enquanto. Já já eu acho que eu vou saquear mais algumas, tipo, algumas casas, tá ligado? Porque tem muita casa por aí e faz tempo que eu não passo, tipo, passando nas montanhas e etc. Então, eu acho que eu vou voltar lá pra vila. Eu vou craftar. E desse bem GG, mano. Aí eu vou tá com o meu haki pronto já. Aí, cheguei aqui na vila. Vamos fazer agora o meu haki normal. Haki da observação. Pronto. Agora vai dar certo, galera. Agora vai dar muito certo. E, bem. 200 de vida. Pronto. Meu Deus, tá até travando aqui o meu Minecraft. Cara, mas não tem problema não, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Eu usei o haki aqui. O haki acabou com o meu mining, velho. Oxi. Tem uns bichos aqui doidos, mano. Ei, você. Oxi. Quem é você, mano? Marinha, marinha, marinha. Parado. Ah, beleza, mano. Eu sabia que você estava demorando pra aparecer, mas o que você quer fazer comigo? Bom, sei lá. Aquela Eriquia lá dos almirantes. Bom, só sei que eu sou um capitão e vim aqui te capturar pra levar pra marinha. Tá, então você quer me capturar pra levar eu na base da marinha. Isso. E você acha que você é capaz de fazer isso? Com certeza. Então, bom. Eu não vou me render, então vem pra luta, fi. Só vem pra luta. Então, beleza, então. Tá. É sério que você quer lutar comigo? É sério que você quer lutar comigo? Cara, eu acho melhor você se render, tá ligado? Porque, bom, você não é do meu nível. Tá, então caia perante o meu haki do rei. Certeza? Eu vou deixar o meu clone lutar contra você. Eu acho que o meu clone deve ser do seu nível. Ai, caramba. Ele não me dá dano. Não? Não. O meu clone não te dá dano? Não. Beleza. E eu? Será que eu te dou dano? Ai. Ai. Caraca, mano. Que almirante. Acho que ele é um almirante. Que almirante. Engraçado. Você voltou, cara? Não, não. Calma. Tá, eu desisto, tá? Um marinheiro desistindo. Você não tem honra? Ah, não tem o que eu fazer. Ai, cara. Eu sou fraco, eu admito isso. Bom, você falou que a marinha tá atrás de mim e os almirantes também? Sim. Nossa, meu Deus. Exato. Bom, você sabe onde fica a marinha, né? É, eu sei. Não sei, mas... Pra quê? Então que tal eu ir atrás deles? Tá, isso... Eu quero lutar contra pessoas fortes. Esse tá a minha força. E você falou que lá tem um almirante querendo me caçar. Sim. Lá não tem só um almirante. Tem os almirantes. Você queria me levar pra marinha, né? Sim. Você acha que se eu for pra marinha eles vão me prender? Com certeza. Bora lá então. Você não tem escolha agora. Me leva pra marinha. Ai, é... Você não queria me levar pra marinha? Me leva pra marinha. Tá, eu... É que assim, eu não quero voltar agora, mas... Ué? Eu posso, sei lá. Volta? Passar as coordenadas de lá então, pra você me deixar livre. Bom... Você não vai me mandar pro lugar errado e nem uma emboscada. Não, não. Porque senão você ia me matar agora, né? Isso mesmo. Você tá dando a sua palavra. Tô, claro. Beleza. Eu não confio em almirantes. Mas eu vou confiar em você. Dessa vez, se for uma emboscada e não tiver nada na base da marinha... Tipo, se não tiver ninguém e não for a base da marinha... For literalmente uma emboscada, saiba, eu posso ser preso. Mas um dia eu vou sair de lá. E um dia eu nunca vou esquecer de você. Nunca me esquecerei de você. Tá bom, mas saiba que eu vou ficar forte, tá? Pode ficar 10 anos aí treinando pra chegar no meu nível. Mas, enfim, mano. Onde é a marinha? Passei pra você aí. Mandou mesmo? Oh, não é tão longe daqui. Tá bom então. Valeu. Você é mesmo o que você falou? Eu sou um capitão da marinha. Eu quero ser vice-almirante. Tchau. Falou então, capitão aí fraco. É isso. Bom, cara doido, galera. Ele me passou as coordenadas da base da marinha. Acho que é melhor eu ir pra marinha. Porque eu acho melhor eu ir até eles do que eles iam até mim. E, tipo, pô... Deve ter alguma coisa de interessante na marinha. Porque se a marinha tá atrás de mim... Tudo bem que eu já sou um Yoko, né? Então, eu acho que é bem normal eles querem me prender, né? Mas a marinha é meio estranha. Um dos meus sonhos é derrubar a marinha e levar a liberdade pro todo mundo. Então... Tá. Vamos até a marinha. Vamos ver se é uma emboscada. Se for uma emboscada, eu acabo com esse cara. Eu volto. Eu vou encontrar ele de algum jeito. Eu acabo com ele de qualquer jeito. Mas... Eu tô bem... Pra mudar real, tô bem interessante na marinha. Porque lá deve ter muitos caras fortes. Esse daí não deu nem pra brincar. Mas almirantes deve ser mais fortes do que um capitão. E deve ter muita coisa boa aí, cara, na marinha. E eu sou um pirata. Pirata tem que saquear as coisas. É. Vamos lá na marinha. Espero que não seja nenhuma emboscada. Bom, eu acho que eu devo estar chegando aqui. Ah, cara. Com certeza eu tô chegando na marinha, velho. Ali já tem um monte de barco da marinha. Um monte. Bom, se tinha almirantes por aqui é porque ele... Provavelmente cada um estacionou o seu barco ali. Ele falou que tinha um almirante. Se for um almirante, eu me garanto. Acho que o meu maior medo é, tipo, se tiver uns dois, três almirantes. Aí eu acho que até eu, tipo, sendo o próximo rei dos piratas e muito forte, eu vou ter dificuldade. Mas não tem problema não. Vou fazer um barco pra atravessar ali. Barco não, né? Um bote. Porque eu não tenho barco pra navegar ainda. Mas, bom. Praticamente isso. Pronto. Fiz no meu bote e agora eu vou invadir a base da marinha. Bom, mas... Eu tô com medo de ser uma emboscada. Porque você deve confiar em marinheiro. Mas, oxi. Tem uma vila? Tem um, tem dois, tem três... Tem quatro navios da marinha. É. Eu acho que um capitão já tem, tipo, nível e cargo suficiente pra ter um próprio barco. E ali tem alguma coisa. Ah! A base da marinha tá nessa vila. E ao total tem seis barcos da marinha, cara. Meu Deus do céu. Bom. Tá, eu cheguei aqui na marinha. Nossa senhora. Mas aqui tá... Beleza. Já tô vendo alguém ali. Ah, eu acho que aquele cara é o almirante que tava querendo falar comigo. Cara, quem é você? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ah, quem que é esse pivete? Pivete? Vocês tão me caçando e não sabem quem eu sou. Já até lembrei quem que você é, né? É. Um Yoko. Cadê vocês? Então, você é o crazy. É. Tom. Sim, sou eu. Por quê? Mano, sério que vocês já vão querer me atacar assim, cara? Óbvio. Você é um pirata, velho. Você acha que a gente vai ficar aqui de conversinha? Tá, eu perante o meu haki do rei. Beleza. Tá, calma. Tá, vocês são mais fortes do que aquele seu outro amigo que vem atrás de mim. O emprestável é o veneno? Aham. Você chama o capitão da marinha de emprestável? É, mano. É. Não pode me matar esse ônculzinho fraco aqui? Ai, droga. Tô sem meu haki. Ah, cadê o outro almirante? Tem três almirantes? Sempre teve. Beleza, então. Agora, obrigado por falar quantos tem. Menos um. Nossa. Cadê? Nossa, cadê o da Light? Meu Deus. Cadê o da Light? Cadê? Cadê? Ele tá chegando. Ele tá chegando. Ele tá aqui do meu lado. Vamos, vamos. Na real não é o da Light. Eu acho que eu derrotei o da Light. Nossa, eu derrotei o da Light. Cadê você, maldito que tá de rir? Eu tô aqui, na minha base. Ah, você tava lutando com o seu amigo e fugiu. É. Então, perfeito. Um, dois. Ai. Tá. Eu não acredito que eu fiz isso. Com certeza você é forte, hein? Eu sei que eu sou forte. Você é mais forte do que os outros dois. Mas eu acho que ainda não é no meu nível, não. Pra mandar bem a real. Você acha? Ah, eu tenho certeza. Essa senhora mais... E é um mirante chato, velho. Eu acho que, na verdade, eu sou, hein? Você acha que você é do meu nível? Eu acho que sempre fui. Tá bom, vou parar com essa brincadeira agora. Vai mesmo? Pô. Vai mesmo? Nossa, você... Miserável. Não, acho que você não é do meu nível, não. Você tem uma bike, cara? Sempre, tive. Beleza. Soltar. De novo isso? Meu Deus do céu. Você me estuda, eu te estudo. Tamo na mesma. Não, mas é que tá. Eu estudo duas vezes. Você me estuda, eu te estudo. Você não morre, não? Você quase não me dá dano? Como eu vou morrer? Meu Deus do céu. E é um mirante chato, cara. Cadê o outro mirante? Por que? Você tá precisando de ajuda? Não consegue sozinho? Óbvio. Cara, me estunar não vai adiantar de nada. Você sabia disso? Como não? Me estunar não vai adiantar de nada. Você pode me estunar aqui 10 vezes, 40 mil vezes. E, bom, você não vai me derrotar, mano. Eu acho que eu vou. Você acha que eu vou? Eu acho que eu vou muito, muito, muito. Não vai. Uma hora eu vou. Você acha mesmo? Bom, sim. Então conheça a gaiola. Agora você escolhe o que você vai fazer. Se eu fosse você, eu sairia dela. Já era. Já era. Mais um. Finalmente, mano. Caraca, que é um mirante chato. Bom, eu acho que ele pegou. É, ele já pegou minhas coisas. Ele tava chamando mais um. Se eu já derrotei dois, realmente era três almirantes? Mas o que o outro ficou fazendo lá dentro? Um Yoko invade a base da marinha. E ele fica lá dentro? Pô, que esquisito esse cara. Bom, deixa eu fechar aqui a gaiola. Tá. Já era. Nossa, mas tá até lagando meu mind com tanto item dropado. Esses almirantes são muito fracos. Bom. Você é o almirante que ele tava chamando? Ué. Oxê. Como assim? Chegou em um cão do nada aqui? Que isso? Bom. Eu já derrotei um capitão da marinha e dois almirantes. O que você tá fazendo aqui? Ué, ele tava... Como assim? Você chegou aqui do nada? Você matou todo mundo, oxê? Não. Eu não cheguei do nada. Um capitão da marinha falou que vocês estavam atrás de mim. Que que é isso daqui? Ah, tem umas recompensas. Já que eu acabei de acordar, mano. Bó na mão, bó na mão. Bom, eu já derrotei dois amigos seus. Você acha realmente que você consegue me derrotar? Fica tranquilo. Eu sou mais forte aqui. Ah, você é um almirante meio que estranho, cara. Porque eu entrei aqui e você não fez nada. Tô, tipo, na sua base. É que não vale a pena perder tempo aí dentro. Eu não quero destruir. Quero destruir aqui fora. Tá bom, tudo bem. Vamos ver se você é do meu nível. Você tá pronto? Ah, mano, tô pronto, né? Então tá bom, então. Tá, cai aí. É sério? É sério que esse é o capitão da marinha? É sério mesmo que esse era o almirante mais forte? Cara, o mais forte mesmo foi o da Rie. Nossa, ele só tinha muita comida, mas... A marinha já foi melhor. Que marinha fraca. Bom, e aqui tem umas coisas bem esquisitas aqui da marinha. Luffy, 3 milhões. Crazy, 3 milhões e 541. 1, Shanks, 4 milhões e 41. Nossa senhora. Charlotte, Ninho e Kaido. Eu não sei se são atrás de todos os Ninho Kols mesmo, velho. Pô. Nossa, mas eu... Então, eu sempre soube... Ah, beleza. Beleza. Então a marinha tava aguardando uma Gomu Gomu no Mi e me chama pra vir pra cá. Bom, eu acho que esses caras são no mínimo burro. Só isso. Só que eu acho que o bom vai ser eu sair agora de perto da marinha. E pra mandar a real eu não vou voltar pra minha vila. Porque eles já sabem aonde eu moro. Já sabem aonde é a minha casa. E se eu ficar lá pode ser um perigo. É, rapaziada. Eu acho que agora é a hora de eu desafiar todos os outros Yokoos e me tornar um rei dos piratas. Porque todos os almirantes eu já derrotei. O capitão da marinha eu já derrotei. E agora eu tenho a famosa Gomu Gomu no Mi. Então, é. Nada mais me para pra me tornar um rei. Bom, como eu tô sendo procurado pela marinha eu tive que me mudar. Sim, galera. Eu tive que mudar de casa. Atualmente eu tô morando nesse barco aqui que... Sei lá, velho. Acho que ele tá abandonado. Olha aqui, ó. Um barco abandonado, todo quebrado e etc. E às vezes eu vivo sendo atacado por Cia Biche. Que calinha. Então, bom, tá sendo muito complicado viver aqui. Mas eu consegui guardar algumas coisinhas. Que foi os meus haki's que eu tenho pra fazer o haki do Rei Buído. Alguns fragmentos, points up, XP, algum dinheiro e só. Esse baú aqui não tem nada ainda. E aqui eu acho que tem uma casa mal assombrada. Eu não entrei nessa casa mal assombrada ainda porque eu tô com um pouco de medo pra mandar real. Bom, mas agora é a hora de eu fazer algo. Eu consegui pegar aqui a Gomu Gomu da marinha. Então eu acho que agora vai ser a hora que eu vou comer a Gomu Gomu no Mi e vou ter a minha nova fruta. Mas antes eu vou ter que perder a Ito. Eu vou guardar todos os itens que eu tenho aqui pra quando eu perder a Ito, eu acabar não perdendo a Gomu também. Aí, tá quase. Foi. Pronto. Agora eu consigo comer a minha Gomu Gomu no Mi. Aí, tem uma nova fruta. Mas eu preciso pegar XP pra ter vida também. Uh, tem um haki da observação avançado. Cara, eu acho que eu já vou fazer o normal, então. Tá, vou fazer tudo acumulado. Aqui eu preciso até 30 XP. Tá, 26. Vamos lá. Vamos ver se vai ter 30 XP. Eu acho que vai. Faltou um pouquinho, galera. Eu não tenho mais XP, mas não tem problema, não. Vou testar um pouquinho os poderes da minha fruta. A Gomu tem uma grande variedade de poder. Como Gear Second, como Gear 4. Deixa eu tirar Gear Second. E aqui, Gomu Gomu no Piston, Stamp, Machine, Bazuca, Gear Third. Se liga, então. Gomu Gomu no Piston. E é assim, ó. Tá, eu não tô conseguindo usar a Gomu Gomu no Piston. Essa aqui é a Gomu Gomu no Stamp. Eu acho que não tá pegando bem. Essa é a Machine. A Machine tá pegando, ó. Bazuca. A Bazuca tá pegando também. Essa aqui. Bom. Se eu tiver a Gear... É, essa aqui é... Ah, tá. Eu sou cão. Pode crer, então. Essa aqui é a Gear Second. Caraca. Ó. Me deu força 3. E pra ativar a Gear 4, eu tenho que tá usando o Haki. Então eu uso o Haki e toma. Gear 4, galera. É, só que eu ainda não tenho ela despertada. Então depois eu vou ter que despertar a Gomu ainda. Só que eu vou aproveitar que tem um Tom aqui, rapaziada. E vou ver o quanto é pra comprar um barco. Porque qualquer coisa eu começo a morar no Sunny. Ó, o Sunny precisa de 10 martelinhos. Como faz esse martelinho? Vamos ver. Nossa. Diamante e ferro, cara. Poxa. Ah, mas dá. Tem como eu conseguir isso. Fácil. Fácil ainda. Preciso entrar no meu barco. Vou precisar disso daqui. Agora é só usar. Ó, e eu pego o minério. Uh, 4. Ah, GG. Só fazer mais. Bem que eu não tenho muito mais XP, né, velho? Bom, já que eu não consegui, eu vou ter que farmar, então. Bom, pra farmar eu vou ter que derrotar vários mobs. Vou aproveitar que eu tenho a Gear 4 e vou farmar com os ouros. Eu consigo derrotar os dois de uma vez só, se pá. Não, se pá não. Eu consigo derrotar os dois. E bem fácil ainda. Porque a Gear 4 é muito forte. Imagina quando eu despertar essa fruta. Ah, os ouros de Wano. O melhor. Nossa, mas nem ele aguenta comigo, velho. Ele pode ativar o hack que for, mano. Nem os ouros de Wano aguenta comigo. Olha como é fácil derrotar esses ouros. Já era. Ele ainda me droppou a espada dele. Mano, eu acabei de perceber que eu perdi meu Diablo Jump porque eu equipei por cima. Nossa, essa casa é uma assombrada aqui, velho. Pô, ela tem isso. Isso daqui que eu precisava. Hum, o 30 XP. GG. Agora que eu tenho o 30 XP, é só eu fazer esse daqui. Hack da observação. E já era. Só falta o avançado. Não vou ter o avançado por enquanto. Mas não tem problema não. Logo, logo eu consigo. Eu tenho que fazer algo pra conseguir o meu barco logo, tá ligado? Então, quanto mais eu farmar, vai ser melhor. Porque esse barco aqui, eu acho que eu vou farmar tudo com esses procurados. Ih. Poxa. Pode ser uma boa, galera. Pode ser uma boa, testar o meu poder com ela, hein? Bom, galera, acho que vai ser isso que eu vou fazer, viu? Ativa aqui a Gear 4. Venha, Big Mom! E vamos lutar! Nossa, ela é muito feia. Mas beleza. Ai. Nossa, mas aqui ela tem 20 mil de vida, mas... Ela não tá aguentando muito com a minha Gear 4 não, mano. É sério, Big Mom? É sério, Big Mom? Cara, esse pain aqui ela aguenta um pouquinho, sim, mano. Calma. Vamos lá. Yeah! Tá, eu tenho que dar o meu mega socão nela. Vamos aqui. Isso aqui vai dar um dano. Vamos. Tá. Assim eu vou morrer, galera. Se continuar assim, eu vou morrer. Cai a perante o meu hack do rei! Nossa, agora eu arrebento, Big Mom. Nossa, o chato é essas árvores dela aqui, velho. Beleza, Big Mom. Você vai ter que me dar um drop muito bom. Um bom que eu consegui pegar ela aqui em um lugar que ela não é certa, se pá, mano. Eu não sei se é por que eu tô com aqui. Nossa, mas olha aqui. A espadinha dela. E aí, Big Mom? O que você vai tentar fazer? Ela só solta essas árvores. Mas essas árvores, tipo... Não faz nada comigo, tá ligado? Ela em si não tá vindo me bater? O que foi? Você tá com medo? Tô aqui. Ela tá presa. Vou soltar ela pra ter uma luta digna. Ela tava presa. Eita, poxa. Luta digna é um caramba com essa mulher. Cara, vai pra derrotar a Big Mom e não tá difícil não, velho. Falou Charlotte Lynn. Derrotei a Big Mom. Cara, derrotando a Big Mom, eu já derrotei a maioria dos Yonkos, velho. Eu já derrotei o Barba Branca, o Barba Negra e agora a Big Mom. Eu já derrotei 3 em Yonkos. Falta só o Shanks e o Kaido. Mano e Kaido, acabei de encontrar isso. Bom, não vou lutar contra o Kaido agora. Eu não iria conseguir. Mas eu vou guardar isso. Bom, rapaziada. Eu vou ficar de gear second farmando por aí, tá ligado? Porque eu quero me mudar, mano. Eu não quero ficar morando nesse navio aqui, não. Esse navio aqui é horrível. Ficar morando nesse navio? Se eu achasse pelo menos uma casa que tinha ferro, tá ligado? Alguma coisa assim, eu iria pegar. Ou até mesmo diamante. Pô, aqui tem maçã dourada. Nem eu sabia disso, velho. Vamos ver. Tem bolo. O bom que o gear fort tem esse gear porque é muito mais rápido do que o voo da Skype. Então vou ficar olhando aqui pelo mar pra ver se eu encontro, tipo, alguma coisa, tá ligado? Porque eu não quero ficar morando ali, não. Tá bem zoadinho aqui, aquele lugar que eu tô morando. Só tem que tomar cuidado pra eu não me perder, porque eu tô indo pra muito longe. Dois mil anos depois. Oxi. Ah, não. Eu encontrei. Velho, eu acho que era isso aqui que eu tava procurando, galera. Navios assim no mar, tá ligado? Porque esses navios, nossa, mas já tá até de noite. Às vezes eles podem ter alguma coisa. Isso daqui é um grande ainda, um dos grandes. Então talvez eu tive a sorte, tá ligado? Porque os pequenos é ruim. Agora os grandes, bom. Eu acho que isso daqui é médio pra mandar real. É um navio pirata? Sim, é um navio pirata. Bom, vamos explorar. Não sei de quem é essa bandeira aqui, não. Peraí, meu Guilford acabou. Acho que hoje é bom ativar só por desencargo de consciência. O que é isso? Não sei o que é. Tá, não tem nada. Tá, aqui não tem nada. Tem alguma coisa em cima, será? Não. Tem nada em cima. Vamos ver embaixo. Oxi. Tá, tem a roupa do Crocodile e o negócio do Crocodile aqui. Oxi, que estranho. Cara. Tá, tem um baú. Ah, esse baú. Baú de frutas de diamante. Pega dinheiro. Tá, esses papéis aqui eu não vou querer não. Vamos ver aqui agora no outro. Tem um baú de madeira, tá? Vou pegar também esses fragmentos. Bom, pelo que eu tô vendo... Ó, foi por unifiação. Era uma tripulação pirata aqui. Tem uma roupa do Crocodile. Bom... Ah, mano. É sério que eles eram uma tripulação rica, galera. Eles eram uma tripulação rica, se pá, mano. Olha isso. Nossa, tem muita coisa aqui. Nossa, tem muito minério. Não, com certeza. Nossa, tem Knife, chave, calibre 36. Eu nunca vi um desse. Nunca usei, na real. Eu vou ter que deixar algumas coisas pra trás. Tá, eu acho que eu consegui pegar tudo. Cara, que estranho. Esse daqui também tem um... Nossa, velho. Eu acho que eles eram um navio pirata e foram pegos. Talvez pela marinha... Ah, eu tô sem voo. Esqueci que eu tava sem voo. Eu acho que eles eram uma tripulação pirata e foram pegos pela marinha. Alguma coisa assim. Porque, bom... Não consegui imaginar o que que seja. De novo eu caí na água. Meu Deus. Nossa, então. Agora eu vou ter que voltar lá pra minha casa pra saber, mano. Tô muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Bota longe de onde eu tô, tá ligado? Tá muito longe mesmo, cara. Eu encontrei por sorte. Mas acho que é só seguir reto que eu encontro a minha casa aqui. Mas eles deveriam ser uma tripulação pirata que acabou sendo pegada pela marinha, capturadas. Alguma coisa aconteceu. Ali não é normal. Aquilo não é normal. Nunca que aquilo é normal. Ah, tô começando a ver terra já. Será que é a minha? Bom, não sei. Mas já tem aqui um Ceabiste. Sempre tem Ceabiste por perto de onde eu moro, cara. Nossa, mas sem o Gifor é horrível, cara. Meu Deus do céu. É ridículo. Ai, graças a Deus. É a minha vila. Voltou chegando e o Tom tá ali me esperando. Vamos descer. Pum. Antes de tudo eu vou precisar guardar tudo que eu saquei, cara. Antes eu já vou abrir esses baús, porque eu sou doido pra abrir baú. Cara, eles tinham um baú de esmeralda, então eles eram uma tripulação rica. Mas muito rica. Vamos ver. Ah, não tô conseguindo abrir os baús. Legal. Os baús não estão querendo ser abertos. Ah, vou guardar então. Vou guardar também isso, isso. Deixa eu ver esse daqui. Caraca, agora eu tenho... Nossa, que da hora, velho. Vou guardar a comida também. O que mais eu guardo? Guardo esse daqui do Kaido, isso. Cara, nossa, eu peguei fé muita coisa lá, velho. Tipo, muita coisa mesmo. Só tem ali... Ah, aquela observação eu peguei lá também. É, foi tudo. Bom, vamos lá. Agora que eu tenho que falar com o Tom. Antes eu preciso fazer aqueles martelinhos. Acho que eu vou precisar de 10 martelinhos. É. Tá, vamos fazer aqui esses martelinhos. Vamos lá. Oito só martelinhos. O que faltou? Ah, faltou graveto. Eu vou precisar de mais. Cara, eu tô quase quebrando essa casa aqui, velho. Ela já é mó assombrada mesmo. Mano, vocês viram isso? Eu quebrei. Ah, tá. Eu achei que não tinha vindo pra mim. Nossa. Aí, martelinhos. Agora é só eu falar com o Tom e comprar. Ah, eu ainda vou precisar de 40 baús. Vou lá buscar. Vem, Tom. Calma, não foge não, Tom. Não foge não. Tom tá querendo ir embora, rapaz. Pronto. Comprei o Sunny, galera. Eu tenho o Sunny em minhas mãos, velho. Cara, eu não vou colocar ele aqui e começar a morar aqui nesse lugar. Porque eu achei um lugar muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Acho que eu vou juntar minhas coisas e eu vou pra um lugar mais plano. Então, bom. Kaido, você que me aguarde. Bom, eu acho que hoje eu vou fazer uma das coisas mais difíceis aqui dessa addon. Eu vou tentar despertar a minha Gomu Gomu no Mi. Sim, eu vou tentar pegar o Baldi e talvez o Nika. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. O porquê eu tive essa ideia, minha maluca? É porque eu tava abrindo alguns baús de fruta e eu peguei a Opi e a Mera. E só eu preciso disso pra despertar. Na real, eu preciso achar o Doflamingo também. Então, bom. Eu vou em busca do Doflamingo. Meu maior problema tá sendo andar sem moda. Tá muito ruim, cara. Eu quero muito achar um Sandy só pra pegar, tipo, o moda dele. Andar de Diablo Jump é muito GG. Uh, tem o Doflamingo ali. GG. Já era. Uh, esqueci as frutas, mano. Caraca, você é muito burro. Tá, troca aqui a Opi. Agora eu troco. Uh, caraca, agora. Agora eu troco a Mera. Nice. E agora eu pego a Raid. GG. Esqueci, eu vou ter que derrotar alguns marcos pra despertar a minha Gomu. Bom, eu já tenho um cartaz de marco. Vou ter que achar os outros. Pronto, agora finalmente vamos despertar a Gomu. O Gomu no Mi. Vou usar isso. Ativo o Gear 4. Tá, agora eu vou ter que tomar cuidado, galera. Porque agora é velocidade. Vem a Katakuri. Tá, o Katakuri aqui já é maluco, galera. Nossa, senhora. O Katakuri já arrancou toda a minha vida. O cara é louco. O homem é louco. O homem é louco. Tá, tem que bater muito nele. Tem que bater muito nele. Ele tem, mano. Ele tem muita vida, galera. Tem 30 mil de vida. Socorro. Nossa, calma. Eu vou ter que ir com os poderes da Gomu. Eu vou ter que ir com os poderes da Gomu. Nossa, tá soltando já os soldados, véi. Nossa, o Katakuri é louco, rapaziada. Ele é maluco. Aí, com o Haki agora eu vou. Pronto. Com o Haki aqui eu vou. Toma. Só usando o socão da Gomu. Usando o socão da Gomu. Usa o soco da Gomu. Usa o soco da Gomu. Tem que tomar cuidado. Cipá dá. Cipá dá, galera. Cipá dá, galera. Caiu. Cipá dá. Cipá dá muito. Dá muito. Deixa eu ver com a espada. Nossa, com a espada vai ficar bem mais. GG. Dá muito. Dá muito. Dá muito pra lutar contra o Katakuri, véi. Tá, rapaziada. Dá muito. Dá muito. Dá muito pra lutar contra o Katakuri, véi. O Katakuri não vai clicar comigo. GG, moleque. Sinto o poder do meu Haki do Rei. Toma, ele caiu. Nossa, o Katakuri agora tá indo muito de boa noite. Tá, ele tá quase acabando a minha forma. Tá quase acabando a minha forma. Aí, eu bati no Nika. Nossa, eu bati no Nika. Nossa, eu bati no Nika. Nossa, eu bati muito no Nika, véi. Vou pegar só essas coisinhas aqui. Eu peguei. Eu peguei esse aqui do Katakuri. Esse aqui dá muita regen, rapaziada. Nossa, o que o Luffy fez? O Luffy usou o pisão em mim de otário, mano. Nossa, por que o Luffy usou o pisão em mim, véi? De otário, galera. De otário ele fez isso. Pronto, agora eu usei. Regeneração bem alta agora. Regeneração 5, galera. Por 3 minutos. Pô, eu tenho que ver se eu já peguei aqui a minha forma Bald, mano. Não, vou ter que derrotar o Katakuri. Só vou esperar meu Haki subir, que aí eu derroto o Nika, mano. Pô, cara. Sem o Nika eu não vou conseguir derrotar ele. Percebi que eu tô falando tudo errado, né? Porque eu chamei o Nika de Katakuri e falei que sem o Nika eu não vou conseguir derrotar o Katakuri. Mas, calma. Eu tenho que derrotar o Nika. Só que eu acho que sem o Bald, mesmo, eu não vou conseguir. Porque o Nika é muito forte, rapaziada. Bom, rapaziada. É tudo ou nada. Pronto. É tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. Ele usou o Haki e eu usei também. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Calma. Tá. Ele usou o Haki e eu usei também. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Tá. Tô lutando contra o Nika. O problema vai ser se ele usar o pisão. Se ele usar o pisão pode dar ruim. Tá. Não tô deixando ele respirar. Mano, o regen do Katakuri tá me salvando, rapaziada. Ele bate ou já regenero. Ele bate ou já regenero. Vamos, Nika. Ô. Calma. Tem que aprender a brincar também. Você não pode ser apelão não, amigo. Tá. Você não pode ser apelão não, amigo. Tem que aprender a brincar. Nossa, mas eu tô batendo muito nele. Tá. Mas olha quando ele bate, galera. Tá. Eu perdi meu regen. É óbvio que eu vou colocar meu regen de novo. Ah. Ele usou o pisão. Aí. Tô com o regen. Nossa. Mas ele é muito violento, rapaziada. Vamos. E ouro salvando. Vai. Cai um pouquinho aí. Vai. Cai. Cai. Cai um pouquinho perante meu haki do rei. Você tem haki do rei? Eu também tenho. Pronto. Dá observação. Você tem haki do rei? Eu também tenho. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Boa moleque. Nem o Nika aguenta com o Moki de crazy, cara. Nem o Nika aguenta com o Moki de crazy. Aí, galera. Agora eu tenho o Snakeman. Caraca. Bem mais forte, mano. Tá aqui. Como gear for Snakeman e como gear for GG. Agora eu vou ter que ir em busca de alguns marcos. Sim, galera. Nossa. Essa daqui já nem me importa mais. Preciso achar alguns marcos. Caraca, galera. Eu já tinha pego mais do que dois. Mas eu filmei pegando mais do que dois. Bom. O meu marco decidiu bugar. É isso, então. Só bugou. Caraca. Que bad, galera. Vai. Vou enfrentar pelo menos esses dois marcos logo. E bora ver no que dá. Marco. Tá. Vamos ver se ele é forte. É. Ele é fortezinho, galera. Vai. Deixa eu ativar logo o meu negócio do Katakuri aqui. Pronto. Agora vai ficar mais forte. Eu não lembro se ele vira Fênix não, galera. Mas eu acho que ele vira Fênix depois. Se ele virar Fênix, eu acho que vai ser um problemão. Tá ligado? Tá. Ele tá invisível como Fênix. Tá. Eu não tô vendo a Fênix, mas eu tô batendo nela. Tá ligado? Tá. Mas não tá sendo difícil derrotar ela não. Pra mandar bem real. Aí. Derrotei. Vai pra não perder o ritmo. Aí quando você vira Fênix, você fica invisível, tá, cara? Mas do mesmo jeito, eu vou te derrotar. GG. Três. Só três. Ele dropou só um. Pô, rapaziada. My bad, mano. Eu vou ter que ir atrás de mais. Nossa. Vai demorar muito pra ir atrás de mais. Muito mesmo. Eu vou derrotar logo esse Sand aqui, porque eu quero pegar logo o modo dele, véi. Eu não sei se ele dropa o modo não, mas vai. Vamos ver se dropou? Acho que não dropou, não. Não dropou, não. Bom, rapaziada. Eu vou ter que sair castando, então, atrás de mais Marco. Porque, pô, tá triste minha situação aqui, hein? Dois mil anos depois. Mano, eu sabia que nessa vila ia ter alguma coisa. Finalmente o último. Caraca. Finalmente, velho. Eu já vou lutar. Não tô nem aí. Tô muito ansioso. Cara, derrotar Marco virou fácil e uma coisa diária pra mim já, tá ligado? Ainda mais quando vira essa Fênix invisível. Uh, viu bastante aqui. GG. Falta duas. Eu tenho três Marco. GG. Cara, virou muito piada aqui ficar derrotando o Marco. Olha que coisa fácil, velho. Minha vida tá regenerando no Insta e ele que é a Fênix, mano. Esse negócio do Katakura é muito bom. Tá, esse aqui só dropou um. Meu haki também tá acabando. Sem haki eu acho que não vai dar não pra lutar contra ele. Eu não vou ter mais minha forma. Ah, eu vou ter que acabar muito rápido. Pô, galera. Acabou minha forma. Tá, aqui tá sendo mais complicado, rapaziada. Acabou minha forma. Mas vai lá. Eu confio. Eu confio. Minha vida tá caindo, mas... Putz, deu. Dez, GG. Esse deu muito. Caraca, GG. Cara, vou voltar pra minha vila. Esse deu muito. Preciso achar um do Flamingo, na real. Preciso muito achar um do Flamingo. De dinheiro eu tô bem também. Achei você, miserável. Nove? Nice. Ai, galera. Ai, galera. Agora é só desativar e ativar meus poderes. Ai, minha vida já tá cheio. Calma aí. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. E... Veio, galera. Modo Gearnica. Toma, tá? Então, toma. Então, toma, tá bom? Então, toma. Ai, finalmente despertei o Nika, galera. Despertei a Gomu Gomu no Mi. Agora, senhor Kaido, você se prepara. Porque você vai ser o próximo que eu vou desafiar. Bom, já vou dar um pequeno spoiler. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Sim, eu vou lutar contra ele. Ele mesmo, Kaido. E eu tô muito ansioso pra esse confronto. Vai ter o Nika versus Kaido. Bom, vocês estão tão ansiosos quanto eu para esse embate? Então, comenta se vocês acham que eu vou conseguir derrotar o Kaido ou não. Bom, vamos lá, rapaziada. Aqui hoje eu tenho muita coisa pra fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é o Sunny. Sim, galera. Finalmente eu vou fazer minha casa. Cara, eu quero fazê-la por aqui. Tá, minha visão vai ficar um pouco ruim agora, mas não tem problema não. Porque eu vou fazer o Sunny. Tá, acho que aqui tá perfeito. Vou fazer o Sunny aqui. Tá, eu tô fazendo aqui o Sunny. Tá horrível porque eu tô tomando dano. Aí, fiz o Sunny. Ai. Nossa, eu fiz ele virado pro outro lado. Meu Deus do céu. Calma que eu vou sair daqui. Ai, o Nika não tem voo. Meu Deus. Nossa senhora, isso é tudo estranho. Tá, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês o Sunny voando com aqui o Snake, mano. Nossa, eu fiz muito longe. Eu não sabia que eu tava tão longe assim. Aí, ó. Minha nova casa é essa daqui agora, hein. Caraca, olha isso. Ó o Sunny. A única coisa que eu não curti é que ele tá virado pra cá, mas não tem problema não. Depois eu vou fazer alguma coisinha. Tá, entrei aqui pela primeira vez no Sunny. E é grande aqui, hein. Nossa, na real é muito grande, rapaziada. Olha a parte de baixo. Nossa, tá meio alagado aqui. Depois eu vou ter que tirar a água, mas caraca, tem até uns baús. Opa, eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho bastante coisa. Pô. Legal, né, mano. Sunny já preparou coisinhas pra mim, velho. Eu gostei. E olha, peguei comida também. Tá, mas vamos me apressar porque isso daqui não é o principal. Tá, bora de Nika. Vocês devem estar se perguntando o que que é isso daqui. Vocês vão falar, nossa, que coisa feia, uma casa de obsidia. Tá, mas eu já vou explicar aqui pra vocês. Hoje o meu plano é derrotar mais um Yoko. E eu estou falando dele mesmo. Famoso Kaido. E eu resolvi colocar ele aqui porque quando ele virar dragão, pra ele não voar lá pra cima. Senão vai ficar difícil. Nessa nova versão do Minecraft, o Kaido tá meio bugado também. Então acho que eu vou lutar contra ele aqui mesmo. Antes eu vou me preparar e vou batalhar com ele como Snake. E se eu não conseguir derrotar, eu luto com ele como... Ai, 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 como Gear. Então hoje teremos a luta. E tem o Luffy versus Kaido aqui no Minecraft. Venha, Kaido. Nossa senhora. Ah, legal. Consegui mandar ele pra fora já. Nossa, consegui mandar ele pra fora. Não queria fazer isso e eu consegui mandar ele pra fora. Beleza, o bom é que eu já tô arrebentando o Kaido aqui. Não tá me dando trabalho nenhum, tá ligado? Ele tira muito dano, mas eu também tiro muito dano dele. Então vai ficar nessa. Calma. Beleza, ele virou híbrido. Toma uma distância. Pô, se ele entrar pra cá ia ser muito perfeito. Mas ele não vai conseguir entrar, né? Se eu quebrar aqui pra ele entrar. Não, não vai dar certo. Então venha. Toma um socão. Ai. Toma, Kaido. Nossa, olha o tanto de soco que eu tô usando, mano. Tá, eu tô quase... Eu tô quase indo de boa noite, rapaziada. Eu tenho que tomar cuidado que o Kaido é muito forte, mano. Eu tô quase indo de boa noite, rapaziada. Venha, Kaido. Toma esse mega soco da Gomo. Toma. Beleza, ele virou o dragão. Bom, ele tá ainda debaixo da terra. Ai, galera, o ruim é que eu não sei onde é o hitbox do dragão, cara. E esse é o problema. O dragão começa a ficar meio invisível, velho. Cara, onde tá o hitbox desse miserável? Tá, pra acertar o hitbox tem que ser assim, ó. Tá, eu tô quase indo. Eu tô quase indo, eu tô quase indo, eu tô quase indo, eu tô quase indo. Galera, eu vou ter que ativar o Nika. Eu vou ter que ativar o Nika. Nossa, eu vou de Nika. Vamos, Nika. Agora sim é a luta do anime. Beleza, cadê? Tá, ele tá aparecendo aqui. Ele tá meio bugado, né, mano? Toma. Olha isso. Olha o dano que esse miserável dá. Tá, arrisquei o chutão. Nossa senhora. Nossa senhora, minha vida. Socorro. Socorro. Nossa, minha vida. Nossa. Cara, eu vou ter que ativar o Haki, né? Eu não sei nem uma vez o Haki. Ô, 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 Kaido, você tá muito animado. Vai, cai pro Haki do rei. Toma aí, ó. Nossa. Eu tenho que tentar acertar ele. Tá acertando, tá acertando, tá acertando. Cara, Kaido, você sabe fazer isso, cara? Olha onde ele me acerta, mano. E aí, Kaido? Tá, ele entrou aqui pra dentro. Eu tô acertando ele, mas ao mesmo tempo eu não tô, ó. Ó, eu tô acertando ele. Aí, galera, eu tô com medo de usar esse mega soco e mandar ele pra longe. Mas olha o tamanho da minha mão. Ó, dá muito dano. Nossa, ele já tá quase indo. E eu também. E eu também. Nossa, 80 de vida. 80 de vida. Nossa, mano. Olha onde tá aquele dragão, cara. Meu Deus. Ah, não vou não, Kaido, por favor. Se você ficar voando, eu não vou saber onde você tá, cara. Ele regenerou. O que tá acontecendo com o Kaido? Meu Deus. Meu Deus. Mano, o que aconteceu com ele? Ele regenerou. Ah, ele virou aquele dragãozão de fogo. Galera, por isso que eu queria prender o Kaido aqui dentro, mano. A hitbox dele é bugada. Olha onde ele tá, velho. Cara, o Kaido tá indo lá pro Sunny. Tá no mar, mano. Ah, ele tá fugindo, rapaziada. Acho que eu vou deixar ele fugir e vou atrás de outro cartaz do Kaido. Aí eu tentei ler o Kaido lá. Mas eu luto com ele de Nika desde o início, então. Rapaziada, olha onde eu achei outro procurado do Kaido. Acho que eu tô muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Lá de onde eu tava. É, é lá na frente. Nossa. Olha essa distância. É o tanto que eu procurei esse cartaz do Kaido. O outro foi embora. Esse daqui eu não posso deixar fugir. Nossa, galera, quase dei de cara numa gaiola. Meu Deus do céu. Outra gaiola. Toma cuidado. Essa gaiola tá vindo bem aqui, hein. Nossa. Quem tá fazendo a gaiola vir aqui? Eu não sei. Tá, agora você tá no meio. Ah, ele já nasce aqui fora. Vou mandar ele pra dentro. Uh! Ah! Legal. Que vergonha, como a gente é trouxa. Pazera, eu vou ter que fazer alguma coisa pra esse Kaido não bugar. Então, eu vou pular nesse buraco aqui. Isso, pula aqui. Tô aqui, vem. Tá, vou pular aqui no buraco com ele. Vamos. Precisa virar o híbrido, que eu tô ligado. Virou o híbrido. Virou logo o dragão. Tá, virou o dragão. Aqui é que é o complicado. Cadê a hitbox dele? Ó. Ó. Ele tá sem hitbox. Meu Deus, aqui eu vou morrer. Tá, eu vou ficar pisando aqui, galera. Ele tá fazendo isso, eu vou ficar pisando. Vai ser esquema. Tá, ele tá tirando muita vida. Tá, galera. Eu vou ficar usando o pisão aqui várias vezes. Nossa, meu modo acabou. Rapaziada, por algum motivo, meu Minecraft está lagando muito. Tá surreal esse lag, cara. E o Kaido sumiu. Ele, tipo, só sumiu, tá ligado? E eu tô dentro de uma gaiola. Ah, o Kaido deve ter ido pra gaiola. Tá, ele com certeza foi pra uma gaiola. Bom, rapaziada, tivemos aqui uma grande lição, tá? E essa lição é nunca lute contra o Kaido aqui no Minecraft. Porque, bom, pode acontecer o que aconteceu. Um, ele foi lá pro meu barco e não tá mais lá. E o outro simplesmente tá quebrando o meu Minecraft. Eu acho que o meu Minecraft vai explodir. Não dá pra ficar mais lá. Eu queria derrotar todos em um gol, só que o Kaido literalmente não dá. Fiz tudo. Não é porque eu não consigo derrotar ele. Mas é porque ele é muito bugado. E agora, meu Minecraft tá morrendo toda vez que eu vou pra aquele lado. Tipo, aqui eu tô liso. Eu tô rodando mais ou menos normal, meio travado. Tá travado, mas não tá tanto. Porém, aqui, galera, tá impossível de andar aqui, cara. Meu Deus, o Kaido fez um estrago no meu PC. Bom, rapaziada, eu já derrotei o Barba Branca, o Barba Negra e a Big Mom. O Kaido é bugado e eu não consegui lutar contra ele. Vocês viram. Mas eu acho que agora tá na hora de eu ir atrás do Shanks, o Ruivo e depois tentar enfrentar o Goldy Roger. Pra finalmente me tornar o rei dos piratas. Então, bom, minha jornada está prestes a terminar, eu acho. Bom, rapaziada, estou pronto. Hoje é o dia que eu vou enfrentar o Goldy Roger e tomar posse do One Piece. Só que antes de começar, eu tive que trocar minha profissão. Vocês lembram que eu era médico? Então, agora eu sou arqueólogo. Pra quê? Pra encontrar os polingrifos, pra spawnar o Goldy Roger. Então, toda vez que eu aperto pro botão direito, bum, ele me redireciona pro polingrifo mais próximo. Entendeu? Bem da hora. E eu também consegui fazer aqui o haki do rei imbuído. Então, bum, toma, tá? Olha aqui o haki do rei imbuído, ó. Toma. Tá. Ali embaixo tá mostrando que eu sou o rei dos piratas, porque eu cheguei no level 50. Mas eu ainda não sou o rei dos piratas, porque eu preciso derrotar o Goldy Roger. E eu também descobri que eu fui muito burro. Porque eu tava fazendo vários haki do rei do Luffy. Porque antigamente, pra você fazer o haki do rei imbuído, era desse jeito. Antes era tipo assim, rodeado só de haki do rei do Luffy. Porém, mudou. Tá bem mais fácil. Tipo, é só um do Luffy e vai despertar haki. Então, eu acabei fazendo oito haki do conquistador do Luffy de otário. Sério, eu perdi muito tempo fazendo isso. Como eu já derrotei todos os Yonkos, antes de enfrentar o Roger, eu quero lutar mais uma vez contra todos os almirantes. Eu já lutei contra todos, mas acho que vai ser divertido. E aqui perto já tem o Akaino. Cara, será que agora, no meu nível de força, o Akaino faz alguma coisa? Eu não sei. Mas acho que não. Acho que, tipo, ele vai ser solado muito rápido. Eita, poxa, já comecei batendo nele. Nossa, calma aí. Meu Deus. Tá, galera, aqui ele me pegou desprevenido. Pronto, agora ele não vai me dar dano nenhum. Nossa, Akaino, você tá um pouco forte, hein, cara? Pronto, agora eu tô com os efeitos do Nika, galera. Meu Deus do céu, mano. Tá, nossa, com os efeitos do Nika. Olha isso, galera. Ó a vida dele. Cara, ele é muito chato porque ele fica estunando, mas, tipo, olha a vida do Akaino. Ah, cara, se você vai estunar, eu vou dar um pisão em você, vai. Nossa, se liga, só dando a cambalhota contra ele. Meu Deus, velho. O Akaino não vai arrumar nada contra o Monkey D. Crazy com o modo Nika. Bom, falou, Akaino. Chegou sua hora, tá? Chega de me estunar. Isso é muito chato. Bom, já derrotei o Akaino e eu acho que eu peguei o negócio dele. Uh, peguei a capa dele. Que da hora. Uh, e aqui já tem aqui o da Light. Bom, vamos chamar a Light aqui também pra vir lutar contra a gente. Vem, Akizaro. Nossa, por favor, Akizaro. Eita, já nasceu. Toma. Nossa, mas ele é fraquíssimo. Nossa, galera, ele é muito fraco, tadinho. Ele só deixa estunado, mas ele é muito fraco. Olha que dó, galera. Ele é muito fraco. Ele tá subindo, velho. Caraca, eu acho que é o que luta melhor. O que luta melhor dos Almirante, hein? Caraca, ele luta bem, mas ele é muito fraco, coitado. Olha lá, ele sobe, fica tentando acertar e depois desce dando combo. Caraca, ele é o que luta melhor. Melhor, pô, melhor não, também real. Toma o pisão da goa, Monika. É, bom. Pisão derrotou ele. Não, derrotou não. Caraca. Agora foi. Já foi o Akizaro, já foi o Akaino e agora só falta o Alkid. Ai, já tem o da Alkid aqui na frente, GG. Vamos, Alkid, nossa. Eita, nasceu. Tá, esse daqui eu tenho que derrotar rápido, galera. Senão ele vai ficar me estunando pra sempre, tá ligado? Esse daqui é chato de derrotar porque ele fica estunando, é sério. Tá, ele já tá quase derrotado. É, ele também é bem fraquinho, mas ele é chato. Nossa, ele é muito chato, galera. Ele é o mais chato de lutar contra, olha isso. Tá, eu vou tentar derrotar ele aqui com a cambalhota. Ou até mesmo com o pisão. Tá, não, foi na mão mesmo. Pronto, aí, não vai mais me estunar. Maldito, mano. Fica estunando, cara. Ele é muito chato, cara. E eu peguei também a roupinha dele. Caraca, eu já tenho duas roupas de almirante. Nossa, olha o tanto de coisa que eu tô pegando deles. Falta só o da Buda, né? Será que o da Buda... Ah, já tá até aqui, mano. Pô, cara, foi mal, velho. Nossa, o da Buda também vai tomar muito pau, galera. Se liga, olha isso aqui. Nossa, vai. Eu vou ficar fazendo isso aqui até ele virar Buda. Vai, vira Buda. Aí, virou Buda, cara. GG, mano. Pronto, já era. Vou derrotar o Buda. Nossa, que fácil, velho. Ó, espero que contra o Goldie Roger não seja tão fácil assim. Porque, pô, derrotei todos os almirantes em menos de 10 minutos. E peguei a roupa dos todos, eu acho. Ah, não, faltou... Faltou a do Kizaru. Caraca, que merda. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos atrás do Goldie Roger. Tá, tem um ponegrifo por aqui. Até porque ele redirecionou meu corpo pra cá. Então deve ter um por aqui. É, tá me jogando pra cá. Então, por aqui eu vou encontrar um ponegrifo. É o que a bússola está dizendo, né? Ah, achei, ali. Pera aí, a bússola, ela meio que leva meu corpo onde tem um ponegrifo. GG, bora abrir. Espero que venha o Goldie Roger de primeira, vai. Vamos. Tá, eu já ouvi o barulho e tá abrindo. Ah! Vem um baú de esmeralda, cara. Que merda. Pô, nem vai vir algo importante, né? Bom, vamos ver onde tem outro. Bom, pelo que tudo indica, a bússola está falando que tem um próximo aqui também. Tipo, perto dessa vila. O que a bússola falou? Achei. Perto da vila. Ó, pode ver que ela está jogando aqui pro ponegrifo, ó. Caraca. Pô, GG. Espero que esse venha o Roger, vai. Ah, acho que vai vir baú de fruta de novo, cara. Certeza, quer ver? Você mesmo que eu quero. Hora de lutar contra o Goldie Roger, o rei dos piratas. Já até saiu. Poderes ativados, então vamos lá. Cara, vamos ver se você é forte. Meu Deus. Tá, ele é forte, tá? Ele é forte. Olha o tanto de vida que ele tá arrancando. Tá, ele é forte. Ele é bem forte. Caraca, ele é muito forte. Mas não tem problema não. Ele tá tomando muito dano aqui da Nika. Cara, até porque eu sou o Nika, né, velho? Então, toma. Nossa, é. Ele, mas ele é bem, bem poderoso, galera. Ele é, ele é muito forte. Caraca, ele tira muito dano do Nika. Bom, mas ele não vai aguentar muito, não. Toma. Tomou. Nossa, calma. Caraca, mas ele é bem forte. Será que ele dropou alguma coisa dele? Não sei. Ih, dropou. Dropou a Saber. A Saber não, é o Ace. Dropou o Ace. A espada dele se chama Ace. Caraca. Deixa eu ver. Nossa, mas é que meu inventário lotou, né, velho? Vamos pegar aqui a espada. Uh. Roger's Road Ace. Aqui fica com mais 40 de dano e aqui fica com 50 de dano. Caraca, que GG, velho. Se liga no barulho. Ah, é porque eu tô com o raquido reimbuído. Mas quando eu perdi esse raquido reimbuído, você sei que viu o barulho. Bom, eu queria pegar a roupinha do Roger. Eu acho que eu vou lutar contra mais um só pra ver se vem a minha roupinha, tá ligado? Aproveitar que, bom, em 10 minutos eu zerei a Adam. Não, zerei a Adam em 10 minutos não, em vários episódios. Mas, pô, zerei a Adam em 10 minutos de vídeo. Vamos lá atrás de outro Roger. Cara, eu vou usar todos esses XP pra ver se eu consigo chegar sem XP do Mine. Caraca, achei outro bonegrifo aqui. Vamos ver o que que vem. Abri ele aqui, já até ouvi o barulho. Outro Roger! Pô, eu tô com sorte. Ó o barulho, ó. Ó o barulho. É muito massa, né? Mas bom, Roger. Sem tempo pra perder, meu irmão. Nossa, agora com a espada dele. Ó o dano. Mas ele é muito forte, galera. Ele quase derrota o Nika. Se eu não tivesse esse negócio do Katakuri, ele ia ter muito problema pra lutar contra o Roger, tá ligado? O que salva é o do Katakuri. Ó, eu vou tirar o do Katakuri só pra vocês verem o que acontece. Se liga. Ó como... Ó. Ah, é porque eu tô com efeito, né, mano? Mas a luta sem esse negócio do Katakuri ia ser muito difícil de lutar. Acho que o próximo eu vou tentar lutar contra o do Katakuri. Até sem encontrar outro, né, mas vamos lá. Bom. Tentar quase derrotar. Tá, ele tá aqui. Beleza. Ele é bem forte, galera. Derrotei. Vem a roupa? Ah, veio só a capa. Vem a capa. Cara, eu vou lutar só contra mais um Roger. Só pra vocês verem como é a luta sem o negócio do Katakuri. Dois mil anos depois. Ai, veio. Meu Roger. GG. Tá. Sem efeito de nada do Katakuri. E vamos lutar contra esse bicho. Tá. Eu acho que sem o do Katakuri eu não vou conseguir vencer. Beleza. Nossa, minha vida ainda. Como água. Nossa, só a minha vida. Tá. Vou ter que ser muito esperto enquanto usar o Hacker da Observação, galera. Tá. Eu uso um agora. E agora arrebenta. Agora arrebenta. Eu tenho que arrebentar o máximo possível enquanto eu estiver no Hacker da Observação. Tá. Ah. Foi fácil. Tá. Foi fácil. Bom, galera. Foi fácil. Eu achei que seria mais difícil. Dessa vez ele dropou algo diferente. O que ele dropou aqui? Chapéu do Roger. Caraca, que legal. Vamos ver essa paradinha aqui. Haha. Grand Line. Rei dos Mares da Grand Line. Caraca, mano. Nossa, regeneração absurda. Bom, agora eu tô usando a roupa do Rei dos Pirotas, né. Vamos voltar pro Mary. Antes de tudo, galera, eu vou juntar todos os Points Ups que eu tenho. E vou ver qual nível eu chegaria aqui do Minecraft. E até mesmo da Adam. Bom, galera. Eu achei que eu iria ficar um pouco mais avançado. Eu peguei 79 de XP e 23 mil... Não, 23 mil. Acho que é 23 mil... Não, é 230.750 Points. Caramba, eu tô com muitos Points, galera. Meu Deus do céu. Agora vamos para o Sunny pra eu revelar o que é One Piece. É, galera. Parece até mentira. Mas depois de muito tempo, a nossa jornada finalmente terminou. Que eu consegui zerar One Fruits. E eu descobri o que é One Piece, galera. Sim, mano. Bom, vamos aqui e falar. One Piece é... E aí Ben, bom, vamos lá. Vamos lá. Superhero Superhero